Alô? Alô? Dá para ouvir? Alô? Então, boa tarde. Obrigada pela presença de vocês, por prestigiarem o evento, o nosso seminário. E agora, então, nós vamos começar a segunda mesa do dia com a coordenação do professor Sérgio Micelli, da USP, e a apresentação dos trabalhos da professora Armélia Anders, de Paris, da Universidade de Paris, do professor Luiz Montes, Paris Sorbonne, da professora Letícia Skeff, da Unifesp, e do professor Luiz Montes, da UFRJ. Obrigada. 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 Bom, então, vamos dar início, então, a essa sessão, que se intitula Modelos Culturais. E os expositores são Armélia Anders, Paris 4 Sorbonne, e o título da comunicação, Os historiadores oitocentistas perante a noção de raça, a dissertação de Ivon Marcius, no seu contexto historiográfico. Depois, a Letícia Skeff, da Unifesp, a imagem às sombras, artistas e projetos para uma iconografia nacional. E, por último, Luiz Montes, da UFRJ, relatos de viajantes germânicos no Brasil durante o primeiro reinado, à luz de abordagens discursivas e culturais contemporâneas. Cada um fala em torno de 20 minutos. Amélia. Obrigada. Boa tarde. Eu quero agradecer também o convite que me foi feito pela Fundação Casa Rui Barbosa de apresentar esse trabalho. Eu sou professora da Université Paris-Sorbonne, mas também estou aqui na condição de professora visitante na UERJ, que eu estou muito feliz de dizer publicamente. A dissertação de Carl von Marcius, vencedora do concurso promovido em 1840 pelo IHGB, sobre o tema como se deve escrever a história do Brasil, é, provavelmente, o texto mais famoso e o mais mencionado de toda a historiografia brasileira. O que eu posso trazer de novo a respeito de um trabalho tão conhecido? E também um texto incrivelmente rico. A proposta de Marcius deve ser o sucesso, a sua glória, às três raças, que o naturalista bávaro apontou como a característica do novo império e como o fio da escrita da história do Brasil. Marcius passa por ter inventado a fábula das três raças que rendeu tanto, até hoje em dia, no imaginário nacional como internacional, a respeito do Brasil. Portanto, os estudos e comentários a respeito da dissertação, que, aliás, não são tantos. O texto é muito importante, muito conhecido e, finalmente, não tanto estudado. Mas, então, os estudos que existem ao respeito desse texto se dividem em duas vertentes. De um lado, há imensa literatura sobre a identidade nacional, a construção nacional, as interpretações do Brasil. Do outro lado, há uma bibliografia menos volumosa, mais erudita, principalmente voltada para o impacto que a dissertação teve na produção do IHGB. Nas duas abordagens, a proposta de Marcius é vista como um modo de usar, isso quer dizer interpretar ou escrever a história nacional, a história do Brasil como nação. A dissertação, no entanto, possui seu lado escuro, ou sua parte sumersa, que me parecia a preocupação de Marcius de conectar o Brasil com o que ele chama, na dissertação mesmo, de história universal, a expressão é usada várias vezes, e que chamamos agora mais de história global. Além disso, Marcius pertence à categoria do Sérgio Rosinski e Nathan Vastel, alguns anos atrás, chamaram de passeurs, mediadores culturais, personagens que levam com eles umas ideias, e transmitem essas ideias concretamente, de um país, de um continente para outro. Marcius transpõe no contexto brasileiro as temáticas discutidas na Europa, como também ele se serve da sua experiência brasileira para pensar lá os problemas de história universal. Como Marcius salienta na dissertação, poucos brasileiros têm o conhecimento do espaço brasileiro que o próprio Marcius tem, que, por causa da expedição de três anos que ele fez com o Spix, através do Nordeste da Amazônia. 25 anos antes de apontar essas ideias para escrever a história do Brasil. Como foi lembrado, hoje de manhã, várias vezes, a história nacional, a história do Brasil, do IHGB, se deu também em parceria com contatos com instituições estrangeiras. E essa parte internacional ou transnacional da escrita das histórias nacionais é um tema para ser pesquisado agora, para sair um pouco dessa linha de trabalho, vendo somente a história nacional como uma ilha, cortada das outras escolas históricas. É um pouco o tema principal dessa apresentação, essa conexão da história nacional com o debate mais geral da historiografia ocidental do século XIX. A minha apresentação de hoje tem por objetivo retomar, mais precisamente, o conceito de raça, tal como foi usado por Marcius, e contestuar esse conceito no início da década de 1840, antes da virada racista e da institucionalização da antropologia como ciência das raças na década seguinte. Examinarei os pontos seguintes. Primeiro, o que significa raça na primeira metade do século XIX e, segundo, Marcius. Segundo ponto, eu vou examinar o papel atribuído às raças na historiografia da primeira metade do século XIX. E, finalmente, uma forma de conclusão, eu chamarei a atenção sobre a conjuntura muito particular das décadas de 1830 e 1840, em termos de relações raciais, justamente. E foi também apontado hoje de manhã por Manolo Florentino esse momento dos anos 40 que começa a surgir uma nova visão da escravidão no Brasil mesmo, um ponto de partida do abolicionismo que tem muito a ver com essa conjuntura que eu pretendo mostrar. Então, a raça, primeiro ponto, é uma noção muito na moda na primeira metade do século XIX e muito recente também. A ideia principal da exposição de Marcius é bem conhecida. O eixo da história do Brasil é a formação de um povo novo a partir da mescla de elementos diversos. Marcius não é o primeiro estudioso que enumera as populações do Brasil, mas é o primeiro que enfatiza a noção de raça e usa o termo de maneira sistemática na dissertação e vê na raça a dinâmica da história. Convém lembrar, e muitas vezes se esquecido, que Marcius é um reconhecido naturalista, que a ciência natural é a disciplina rainha no começo do século XIX e que ela alimenta as outras ciências com conceitos. E a filosofia em geral e muitas ideias que servem para explicar a sociedade são oriandos da ciência natural. E o conceito de raça é um belo exemplo do que eu acabo de explicar. É só mencionar o termo, o uso do termo fisiologia, que se espalha na literatura, até na Comédia Humana de Balzac, tem uma fisiologia do casamento, um termo de ciência natural que vem sendo aplicado às relações sociais. Então, é preciso enfatizar a mudança radical do sentido, do significado da palavra raça, entre o começo do século XIX, estou falando da língua portuguesa, até a dissertação de Marcius, 30 anos depois. Citando, consultando o dicionário da língua portuguesa do Antônio de Moraes, publicado em 1813 em Lisboa, a palavra raça é dada como sinônima de casta e dá a definição seguinte. O significado é muito restrito. A palavra significa linhagem e geração. Em francês, só é aplicada à mais alta aristocracia, aos reis. E, se não, vale sobretudo para os animais. Um cavalo de boa ou má raça. E, quando é aplicada a um homem, é muito depreciativo. E se refere à impureza de sangue. O exemplo que dá o dicionário da língua portuguesa é sangue de morro, raça, homem de má raça, sangue de morro, de judeu. A raça começa a significar a subdivisão da espécie humana a partir do final do século XVIII, com os trabalhos do Kant e, sobretudo, de outro naturalista de Göttingen, Blumenbach. O que me parece importante é que essa invenção da raça como subdivisão da espécie humana é feita para conciliar as diferenças entre os fenótipos humanos e a unicidade do gênero humano, o monogenismo. Para Blumenbach, cujas ideias são... As ideias do Márcio vêm diretamente do Blumenbach, existe um tipo original, único, do homem que degenerou, mas essa degeneração não é uma coisa depreciativa, não introduz uma hierarquia em variedades ou raças segundo os climas e ele conta cinco raças ligadas a um continente, a uma região do globo. Mas essa questão do monogenismo é central e Marcius, também, na dissertação, faz questão de expressar sua fé sem o universalismo cristão. Eu cito a dissertação, apreciar o homem segundo o seu verdadeiro valor como a mais sublime obra do criador e abstraindo de seu acordo o seu desenvolvimento anterior é, hoje em dia, uma condição sine qua non para o verdadeiro historiador. Mas, ao mesmo tempo que raça vira um novo conceito científico, a palavra com um novo sentido se divulga amplamente na literatura e na história, como a fisiologia que eu citei. Antigamente, reservado aos reis, se falava das raças dos reis que reinaram na França, com sentido de dinastia, a raça se estende agora aos povos e acaba designando uma comunidade de pessoas unidas para um conjunto de semelhanças herdadas e adquiridas, uma mistura de traços físicos e de modos culturais que se transmitem geração após geração. A raça, segundo Marcius, segue a mesma definição. Assim, cada raça, diz o naturalista, possui sua índole inata, alterada pelas circunstâncias debaixo dos quais ela vive, se distingue pelas suas particularidades físicas e morais. Mas Marcius se afasta do sentido mais comum que é usado pelos intelectuais na Europa no mesmo momento para dar uma cor à raça. Na Europa, no mesmo momento, a raça é quase sinônima de povo, nação e, mais frequentemente, de classe. Marcius se refere às origens da nação inglesa no texto, na dissertação mesmo, também oriunda da mescla, não de raça, segundo as palavras de Marcius, mas de povos, dos povos cêlticos, dinamarquês, romano, anglo-saxão e normando. A nação inglesa moderna é o fruto de uma mescla de povos. Para descrever a mesma situação, o romancista Walter Scott usava ele mesmo a palavra de raça. No começo de Ivanhoe, romance de 1819, que teve uma importância, uma influência importantíssima no século XIX, na primeira metade, até o Brasil. É um dos livros mais lidos e mais influentes da primeira metade do século XIX. O romancista traça assim o quadro da Inglaterra ao final do reinado de Ricardo Coração de Leão. Quatro gerações não teriam sido suficientes para misturar o sangue e hostil de normandos e anglo-se-sons, ou para unir, mediante uma língua comum e interesses comuns, duas raças hostis. Quando Walter Scott fala de raça, o Marcius fala de povos. Isso quer dizer que, para Marcius, a raça tem cor. Na Europa, a raça não necessariamente tem cor. E que Marcius segue a taxinomia de Blumenbach e escolhe entre as cinco raças, as três raças que ele menciona, são exatamente as de Blumenbach. A de cor de cobre ou americana, a branca ou caucasiana, isso quer dizer europeia, enfim, a preta ou etiópica. Resumindo, segundo Marcius, as raças são variedade de uma mesma humanidade. Elas são desiguais pelo grau de desenvolvimento e não por um motivo congenital. Elas são desiguais porque o português continua sendo descobridor, conquistador e senhor e, então, continua como o motor da história e é apenas assessorado pelas duas raças inferiores. A expressão raças inferiores aparece duas vezes. Mas, essa inferioridade deve se resolver com educação. Marcius acredita no aperfeiçoamento das raças humanas pela interação entre elas. E, lá, nesse ponto, também, se conforma a opinião dominante entre os naturalistas da primeira metade do século XIX, a mescla, a miscigenação, é um fator de aperfeiçoamento. Eu sei que eu ainda vou terminar. Conforme a... Então, a própria nação inglesa, no texto, Marcius escreve, deve sua energia, firmeza e perseverança a essa mescla original. Mas, então, são as raças que são os agentes principais da história. Eu vou terminar sobre esse ponto importante. Na verdade, essa ideia que o Marcius vê na história do Brasil, a história do Brasil é um programa, é uma nação para se formar. Ele fala do passado, mas ele fala também de um programa voltado para o futuro. Mas, essa ideia das raças como explicação das relações sociais é muito explorada pelos historiadores liberais, sobretudo, da primeira metade do século XIX. Exatamente naquela fase, naqueles anos entre a década de 20 e a década de 40. Eu não vou falar muito, mas é... Karl Marx dizia que tinha... Ele teve a ideia da luta das classes lendo os historiadores franceses da primeira metade do século XIX que falavam de luta de raças entre os dominados e os dominantes. Enfim, as raças, a diferença de raça dentro da própria sociedade francesa era vista como a origem, uma explicação possível do conflito revolucionário, por exemplo, dos antagonismos sociais. Esse tipo de abordagem de explicação será abandonado nos meados a partir de 1850. Mas, na época que Márcio se escreve, 43, é ainda uma maneira de abordar a dinâmica histórica. Então, não é original no caso do Brasil, é mais uma linha explicativa que é muito usada. A outra coisa é que Márcio está também sintonizado com o moderno e novo regime de historicidade, segundo o conceito do François Artaug. A proposta de História do Brasil do Márcio cumpre todos os critérios da modernidade, é uma história coletiva, social, não voltada para a crônica dos feitos dos poderosos, é uma história que liga o passado com o presente e o futuro. E a mescla é um projeto para serem realizados e não uma realidade. Enfim, isso é realmente minha conclusão. Esse trabalho de Márcio se dá no momento particular da questão racial. A palavra filantrópico aparece várias vezes na pena do Márcio e essa palavra da filantropia se refere no contexto dos anos 20, 30, 40, ao movimento abolicionista do tráfico negrero e da escravidão na Europa. tem muitos, eu poderia desenvolver um pouco esse ponto, mas não tenho tempo. E não é por acaso que o Márcio usa essa palavra de filantropia e fará várias vezes do monogenismo, da unicidade da espécie humana. O clima dos anos 30 e 40, a da dissertação de Márcio, é bem diferente do clima em relação a esse tema, que será o da década de 50. Enfim, o que é muito interessante nesse texto é o contraste entre o momento muito particular da história do conceito de raça e a vida duradoura da, muito durava a teologia do mito das três raças, independente de qualquer historicização da ideia de raça. Enfim, também a dissertação de Márcio é o exemplo de uma coprodução e da coprodução que é a historiografia do século XIX. Coprodução porque Márcio usa o intercâmbio intelectual com os sócios do IHGB, os colegas que ele encontrou ali mesmo no Brasil, com as leituras que ele faz na Europa e também porque a dissertação, na verdade, virou uma obra do IHGB. É uma tradução do IHGB e o texto que foi publicado no IHGB que faz referência. Então, é um texto que mostra justamente a complexidade e a abertura muito mais ampla que se pensa a respeito da história moderna e ligada às construções nacionais. Obrigada. Boa tarde a todos. Queria começar também agradecendo a Ana Beatriz e a Casa de Rui Barbosa pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e poder tratar novamente de algumas questões que fazia algum tempo já que eu não tratava diretamente. Eu vou ler também por conta do limite de tempo. A chamada pintura acadêmica brasileira, a pintura produzida na Academia Imperial do Rio de Janeiro, ocupou, durante longo tempo, um lugar secundário nos estudos sobre a cultura oitocentista. De acordo com o que se poderia chamar de perspectiva modernista do passado artístico, a pintura produzida na Academia Carioca foi vista sucessivamente como mero transplante de práticas e valores artísticos europeus em terras americanas ou, por outro lado, como causa do atraso do país em aderir às correntes modernas. Por essa visão, enquanto poetas e romancistas cantavam a natureza e buscavam, ainda que em um índio genérico e idealizado, formas de expressão literária que dessem vazão à especificidade do Império Brasileiro, os artistas da Academia teriam permanecido presos a fórmulas engendradas no estrangeiro. Diante das pesquisas empreendidas, por exemplo, por um José de Alencar sobre a língua tupi e a história da colônia, as pinturas de batalha e os retratos de artistas como Vitor Meirelles ou Pedro Américo pareciam, em tudo, postiças. Em pesquisa sobre a constituição do romance no Brasil, Flora Zuseckin mostra como a produção literária e historiográfica do século XIX desenvolve-se em franco diálogo com as narrativas de viagem. Os viajantes teriam tido papel de interlocutores na formação da prosa de ficção brasileira e de seu narrador. As florestas e recantos inóspitos, descritos com minúcias de naturalistas, convergiriam na constituição de algo que seria caracterizado como paisagem brasileira, configurando simbolicamente a existência de uma nação peculiar. tomo emprestada aqui a hipótese de Zuseckin para pontuar alguns aspectos das relações entre artes plásticas e literatura no Rio de Janeiro de meados do século XIX. Alguns dos procedimentos usados pelos literatos românticos também foram adotados no âmbito da representação visual por artistas do tempo. A exemplo do que ocorreu na literatura, as belas artes produzidas no Rio de Janeiro inspiraram-se em mais de um aspecto na iconografia divulgada nos livros de viagem. É justamente esse o eixo da discussão que pretendo propor aqui. Ao apontar as relações entre um artista da academia e algumas obras dos chamados pintores viajantes, pretendo mostrar que os artistas do 800 estiveram, eles também, profundamente comprometidos com os valores que pontuavam o universo cultural do Império. Se a ideia de que a arte acadêmica era europeizada persistiu por algum tempo, diversos estudos mais recentes vêm mostrando o contrário. A produção de uma arte definida como brasileira parece ter sido uma preocupação constante dos homens da Academia Imperial de Belas Artes. Em primeiro lugar, porque a estruturação definitiva do órgão ocorreu poucos anos após a independência, já em 1826. Os artistas chamados para lecionar na academia não poderiam ficar infensos ao clima de forte nativismo que caracterizou os primeiros anos do reinado de Pedro I. e em segundo lugar, porque os artistas da academia tomaram parte em outras instituições de cultura cariocas, acompanhando de perto, portanto, os debates literários e os projetos em jogo. O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, livrarias como as de Evaristo da Veiga e, mais tarde, de Paula Brito, o próprio Passo Imperial, entre outros, eram pontos de encontro comum para as elites do tempo. No reduzido universo da cultura e da vida cortesã do Rio de Janeiro, a prática das artes plásticas muitas vezes se combinou com a de outras atividades. Os dois personagens mais importantes da história da academia, Araújo Porto Alegre e Félix Emílio Toné, pintores e diretores da instituição, foram também sócios do Instituto Histórico. Por outro lado, o escritor Gonçalves de Magalhães chegou a ser aluno da academia, tendo participado da primeira exposição do órgão organizada em 1830. Hoje, gostaria de falar de um pintor do Império muito pouco conhecido chamado Agostinho José da Mota, que foi professor de pintura de paisagem na academia e no Liceu de Artes e Ofícios. Quero discutir sua natureza morta, chamada frutas. Na cuidadosa composição, o desenho meticuloso do artista busca descrever com minúcias a casca rugosa da jaca, a suavidade da pele que recobre frutas delicadas como a carambola e a goiaba. A luz dourada que as envolve dá ao todo um tom de idilho, quase de sonho. Os álbuns de viagem foram a principal informação visual sobre o Brasil na Europa entre 1830 e 1860, quando a fotografia se disseminou. É do artista da chamada Colônia Le Breton, Jean-Baptiste Debré, que esteve no Brasil entre 1816 e 1831, uma natureza morta que parece ter mais de um aspecto em comum com a obra de Agostinho da Mota. A única natureza morta conhecida feita por Debré é uma das obras mais ambiciosas do artista. A tela serviu de modelo para a prancha que nós estamos vendo aqui da viagem pitoresca histórica do Brasil. Essa litografia vem com um complexo sistema de letras e números, que eu não sei se dá para ver na reprodução, que permitem ao autor descrever longamente em seu livro cada uma das 40 frutas representadas. A intenção de Debré ao representar essas frutas é bastante pragmática. Busca agrupar e descrever de modo a tornar os elementos da natureza passíveis de serem utilizados pelo comércio ou pela medicina europeias. E aqui percebe-se o quanto esse artista estava sintonizado com as formas de sensibilidade típicas da literatura de viagem do século XIX, comprometidas também com interesses comerciais. Mas, ao contrário do que faz Debré, as frutas de Mota não estão dispostas em uma janela ou mesa. Aqui está a outra tela que o Debré pintou, que foi a base para a litografia. E a gente volta aqui para o Mota. Então, Mota coloca suas frutas no chão, como mostra dos tipos comestíveis produzidos pelo clima e pela terra dos trópicos. Além disso, aqui as frutas não foram abertas com a faca. É como se tivessem sido abertas à força pelo impacto de caírem no chão. Nesse estado de maturidade máxima, caídas pela ação do vento ou pelo próprio peso, são oferecidas pelo artista ao observador. Mota busca recriar um entorno natural. Um trecho de solo da floresta, talvez, em que frutas diversas caíram, deixando-se representar pelo pintor. Um longo ramo de café forma um grande arco por trás das demais frutas. A presença do café permite ver com clareza as intenções do artista. O café era um produto importante na economia do império, mas não é, talvez, a alusão ao seu valor comercial o que buscava Mota, muito pelo contrário. Ao associá-lo a outras frutas tropicais, Mota talvez quisesse buscar outros significados. Vale lembrar sobre isso que o café estava entre os símbolos nacionais desde a independência, quando fora colocado, entrelaçado entre os símbolos nacionais na bandeira do império, desenhada por Debré. Estava presente também em brasões dos grandes do império e em outros símbolos nacionais. Desse modo, as frutas de Mota são mais do que um arranjo elegante, uma exaltação à terra brasileira, e, subjacente a ela, um manifesto de aduizão do pintor à voga tão comum na literatura da época de cantar à natureza, mesmo que, para isso, tivesse que buscar suas fontes visuais em algo que estava fora do âmbito da chamada grande pintura, as aquarelas e gravuras produzidas pelos artistas viajantes. Agora, eu gostaria de falar de dois desenhos, um feito por Johann Moritz Rugendas e outro por Manuel de Araújo de Porto Alegre. O tema iconográfico do viajante na floresta ou em regiões inóspitas da América foi muito representado por artistas que acompanhavam as expedições científicas ou que ilustravam livros de viagem. Essas representações geralmente mostravam um homem branco penetrando em territórios desconhecidos em contato com uma natureza ao mesmo tempo majestosa e assustadora. Os desenhos de Porto Alegre e Rugendas discutidos aqui vinculam-se a essa tradição. A paisagem tropical com o rio em Minas Gerais é resultado da atuação de Rugendas como desenhista da expedição Langsdorf. A obra traz uma cena que parece ser típica da literatura de viagem, a do explorador em ação, desbravando a Mata Virgem. Ao colocar os dois personagens no meio da mata, Rugendas busca criar também um efeito de real, reconstituir a emoção da viagem, o deslumbramento diante da descoberta de um novo recanto pelo naturalista e seu ajudante. Já a sépia, floresta brasileira, terminada por Porto Alegre pouco antes de assumir a direção da academia carioca, retoma essa questão de outra maneira. O tronco caído sobre a estrada configura uma espécie de centro para a representação onde estão as duas personagens. No entanto, os artistas representam de forma muito diferente a relação do europeu ou do homem branco que vive na cidade com o entorno. Em Rugendas, cada um dos homens representados evoca um tipo de reação diante do espetáculo da natureza. O naturalista, encantado com a descoberta de uma nova espécie botânica, procura se misturar com a floresta. O outro, o escravo, vem atrás e não vê a beleza do entorno, mas o perigo potencial. Tem a espingarda pronta para atirar. Percebe-se assim, atrelado a esse discurso do sublime, também uma visão racialista típica do século XIX. O homem bárbaro não vê a beleza da paisagem. Só o homem ilustrado é capaz de desfrutar a natureza, o viajante representado no desenho e nós, os espectadores que o apreciamos. Já na composição de Porto Alegre, os dois personagens são brancos e apropriadamente vestidos. Um deles também carrega uma arma, mas não há sinal de tensão. Trata-se aqui mais de um passeio do que de uma viagem exploratória. Só Rugendas representa o escravo. deve-se lembrar a propósito que os escravos tomavam parte artiva das expedições que aconteceram no Brasil Império. Índios e escravos africanos atuavam muitas vezes como guias locais e também serviam como ajudantes nas tarefas mais pesadas. Mais de uma representação criada no âmbito das expedições científicas atestam esse fato. Nos exemplos discutidos aqui, é curioso que seja justamente o alemão e não o brasileiro a representar o escravo. Como europeu, Rugendas se chocava com a permanência da escravidão na sociedade brasileira. Parece que ele se posicionava criticamente, inclusive a respeito em outras obras. Existem estudos sobre isso. Já Porto Alegre agia nesse bâmbito como boa parte dos artistas e homens de letras do tempo. Os escravos estão fora de sua representação. São bem conhecidas as poucas referências à escravidão presentes na literatura e mais ainda na pintura produzida na Academia de Belas Artes do Rio naquela época. Prática coerente, portanto, com o esforço de branqueamento, se não da sociedade, pelo menos de suas representações. A opção de Rugendas por mostrar o escravo é muito significativa de uma determinada visão europeia sobre os novos mundos. O escravo representado traz alguns pássaros mortos atados ao cinto. Seriam para a refeição da noite ou para a coleção do naturalista? A mando de seu senhor, o escravo, devidamente armado de espingardas ou facões, tira coisas da mata, flores exóticas, insetos e animais para se juntarem às coleções do herbolário ou para servirem de refeição. Conforme o tipo de viagem em que está e as intenções de seu senhor, o escravo pode também matar os únicos seres humanos que vivem na floresta, os índios. No limite, ele pode destruir até mesmo a própria mata. A relação do homem branco, europeu ou não, com a floresta passa pelo escravo e, através da exploração do trabalho desse, se realiza no controle e no usufruto do território. Talvez não seja exagero afirmar que, com esse desenho, Rugendas desnuda um posicionamento típico dos naturalistas e mesmo de outros chamados viajantes, comerciantes e aventureiros, com relação à natureza do império. Se não deixa de manifestar algum encantamento pela grandeza da floresta, o interesse do forasteiro está mais além. Acontece naquela zona de intersecção tão peculiar à época em que a curiosidade científica está comprometida com o interesse comercial e a busca por aventura não está desvinculada da disputa por novas zonas de exploração imperialista. Perpassa a imagem a ideia de descobrimento, de conquista de território. A natureza é o que há a conquistar em primeiro lugar, seja pela ciência personificada pelo homem branco que pega um ramo da árvore, seja pela arma carregada pelo escravo. Sendo assim, a imagem criada por Ruguendas permite vislumbrar alguns aspectos cruciais da cultura e da política do seu tempo. Em primeiro lugar, consolida o papel da representação da paisagem enquanto manifestação do imperialismo europeu, tal como for apontada por T.J. Mitchell. Em segundo, seu desenho apresenta um ator social que estava se firmando naquele momento no Ocidente, o do naturalista explorador, processo descrito por Mary Louise Pratt. Papel que ajudava a renovar e modernizar a identidade europeia no novo quadro geopolítico do século XIX. Diante das novas nações independentes, os países europeus se empenhariam em reconfigurar suas áreas de influência não apenas no âmbito comercial, mas também no da cultura e dos saberes. Já os personagens de Porto Alegre têm outros interesses na floresta. Ao lado do homem armado caminha um outro que traz embaixo do braço algo que parece um maço de papéis, talvez um pintor, um paisagista que vem gozar da natureza próxima ao Rio de Janeiro para realizar seus quadros. E aqui a composição de Porto Alegre aproxima-se também das representações do pintor diante da natureza, tema romântico comum na pintura oitocentista europeia, que também teve notável fortuna iconográfica na pequena tradição pictórica que se instaurara no Rio de Janeiro a partir de 1816. Sendo assim, pode-se dizer que no desenho de Porto Alegre a relação dos personagens com a mata é estética. A floresta será tema de uma recriação lírica na pena do poeta ou do pintor. Com seu desenho, Porto Alegre quer mostrar, numa perspectiva romântica e nativista, a grandeza da natureza brasileira. Ele quer demarcar uma peculiaridade, o império brasileiro simbolizado como paisagem. E aqui, sua intenção parece se coadunar a de outros contemporâneos que viam na exaltação da natureza e na adoção de motivos tirados da literatura de viagem um mote para a criação cultural. A natureza serviria, assim, a uma visão pitoresca do império, sintetizado pelo termo Brasil-paisagem, que não deixa de desnudar a influência da visão europeia sobre o território tropical. O compromisso em produzir uma paisagem nacional faz Porto Alegre aproximar-se de um tema caro aos viajantes e para estrangeiros. Contudo, como funcionário do governo monárquico, ele tinha também o compromisso de criar uma imagem civilizada para a nação. Sua atuação como professor da academia e artista da corte de Dom Pedro II estava sintonizada com um esforço mais amplo levado a cabo por políticos e homens de letras. Tratava-se de mostrar que a ex-colônia portuguesa podia tomar parte finalmente no concerto das nações civilizadas. Por tudo isso, na imagem de Porto Alegre não há referência à escravidão e a mata não é selvagem. Ela é apenas o cenário para o passeio a promenade de homens cultos e refinados por um entorno exótico. A estrada, feita de grossas lajotas, reforça a ideia de que esta floresta já foi adaptada às necessidades do homem civilizado. Não por acaso, a estrutura lembra aquela de um jardim botânico. Os jardins botânicos foram uma das muitas instituições desenvolvidas, principalmente no século XIX, para abrigar de modo didático tudo aquilo que os naturalistas e viajantes espalhados pelo mundo queriam exibir para os olhos civilizados. Era a natureza como produto a ser consumido sob as bênçãos da ciência e do progresso. Ao glosar a visão de diversos viajantes, Porto Alegre fazia a natureza tropical tornar-se cenário para o teatro da civilização. As aproximações entre Agostinho Mota, Porto Alegre, Debré e Ruguendas podem ser vistas como indício, como sintoma de valores compartilhados e projetos em disputa. As relações entre os artistas do Rio de Janeiro e os artistas que chegavam de fora desde sempre foram muito próximas. Na representação do homem branco na floresta ou da natureza tropical, formam-se identidades, configuram-se papéis sociais e projetos que dariam o tom das relações internacionais. De um lado, o viajante europeu, as intenções civilizatórias e de exploração do território tropical. De outro, sonhos de construção de uma identidade sentida como nova, mas inexoravelmente comprometida com uma visão exótica e estrangeira. Nesse jogo de espelhos, imagens criadas no âmbito das viagens de forasteiros pelo território apareciam reconfiguradas de modo a caber nos sonhos e projetos das elites do Império Brasileiro. Obrigada. Boa tarde. Alô. Boa tarde. Bom, eu gostaria de agradecer a distinção do convite da Ana Beatriz de Marque Barel em nome da Fundação Casa de Rui Barbosa. Saúde ao público aqui presente. eu vou fazer inicialmente considerações de ordem metodológica para depois entrar em um estudo de caso. Eu não vou exatamente cumprir o que eu prometo aqui no título, porque eu digo relatos de viajantes, senão a gente não tem tempo para tratar disso em 20 minutos, então eu vou tratar de um que é o que eu venho estudando mais recentemente. bom, primeiro eu falo de relatos de viagens como objeto de análise historiográfica. Ainda que eles possuam em sua constituição genética desde o final da Idade Média um traço fortemente subjetivo, acentuado à medida que se consolidou como gênero discursivo específico originado na Era Moderna, os relatos de viagens também se oferecem como discursos de veracidade, isto é, como testemunhos que se propõem a repassar experiências, relatar acontecimentos realmente acontecidos no passado. Sejam atuando como entretenimento literário do leitor, sejam como substitutos estéticos correspondentes aos desejos de aventura destes últimos, sejam como alimento para matar a curiosidade diante de novos mundos etnológicos que se descortinavam em função do extraordinário aumento da mobilidade humana como advertência a futuros viajantes, etc., e mesmo possuindo um caráter performático mais ou menos claro, quer dizer, aí eu me basei num teórico da literatura de Jonathan Culler, que vai dizer que a lírica tem um caráter performático e tem algo de lírico nos relatos de viajantes. Os textos narrativos reproduzem um acontecimento, enquanto os líricos, desculpa, os relatos de viagem representam para o investigador contemporâneo um rico manancial como fontes documentais para atividade historiográfica. Mas é precisamente este caráter híbrido de subjetividade e objetividade, esta condição limítrofe entre ficção e história própria dos relatos de viagens, o que impõe o conhecimento e o manejo de uma moldura teórica, uma metodologia de investigação específica no trabalho com este escórpora. Destaco apenas um argumento e um exemplo a favor dessa afirmação. O argumento está relacionado com a posição social concreta em que nos encontramos no Brasil. Circunstâncias de natureza discursiva que têm incidido sobre a circulação das reflexões historiográficas em nosso país têm obstado objetivamente a reflexão sobre os relatos de viajantes enquanto objetos específicos. Não somente das práticas historiográficas, mas também, destaco aqui, das práticas tradutórias. A reflexão realmente... Bom, a gente não lê o relato no original, a gente lê tradução. Essa proporção na Europa é bastante distinta. Recentemente eu escutei um congresso de tradução, um profissional conhecido, falando da proporção dos textos que eles lêem traduzidos na Inglaterra. Isso é da ordem de 10%. Aqui a gente lê da ordem de 40%, 50%. Muita gente não pensa sobre isso. A reflexão realmente bem informada dos historiadores brasileiros sobre a nova história, ela própria, uma terceira geração da Ecole desanália, que retoma algumas teses fundamentais dos fundadores, entre as quais, precisamente, as práticas da vida cotidiana, até certo ponto, relegadas pela geração brodeliana, é bastante retardatária. Isso não pode deixar de ter reflexos diretos sobre a investigação historiográfica de relatos de viajantes estrangeiros no Brasil, e, no mínimo, indiretos sobre os interesses editoriais e mercadológicos por traduções de textos dessa natureza. Com base na observação de inúmeras traduções brasileiras de relatos de viagens aqui publicadas, posso afirmar com convicção que boa parte de seus tradutores, certamente motivados e ou limitados pelos respectivos interesses editoriais de quem os publicou, pautaram-se com certa frequência por uma visão positivista da linguagem, considerando-a como uma espécie de recipiente neutro no qual se depositam os objetos pré-fabricados dos fatos ou acontecimentos sócio-históricos. Menciono aqui um caos. Eu fui pesquisador da Biblioteca Nacional entre 2007 e 2008. É bastante representativo esse caos. É bastante representativo dessa concepção de linguagem. Em minhas pesquisas, quando iniciei a procura na biblioteca, quando iniciei a procura pelo relato da passagem da austríaca Ida Pfeiffer no Rio de Janeiro, meados do século XIX, deparei-me com um livro de Afonso Toné, intitulado No Brasil de 1840, o livro de 1935. Nele, a passagem de Pfeiffer no Brasil é recontada na terceira pessoa pelo autor. Com isso, toda a possível pesquisa sobre a dimensão estética e as condições de surgimento do relato de Pfeiffer, intitulada Viagem de uma Mulher ao Redor do Mundo, Eine Frauenfahrt um die Welt, de 1850, a circulação e recepção da obra junto aos contemporâneos, bem como seu papel na criação de estereótipos eurocêntricos, que mais tarde retornarão, como muitos outros, no movimento circular ao Brasil, alguns permanecendo até os dias de hoje, são sumariamente desconsiderados. É um caos bastante interessante para a gente ver, uma coisa relativamente recente. bom, o texto, o documento textual e sua natureza, vou tratar um pouco do relato nesse prisma. A linguagem possui meios suficientemente, eu venho da área de letras, como o Ricardo hoje de manhã, então, eu coloco ênfase em algumas questões da linguagem aqui. A linguagem possui meios suficientemente controláveis para que nos enganemos quanto à sua neutralidade na construção de sentidos. Para não cairmos na tentação, até certo ponto, confortável de acreditar na transparência das informações trazidas por um documento textual, é necessária uma reflexão prévia acerca de sua natureza e do modo como o abordamos. É o que faço agora brevemente. Um texto escrito no passado pode trazer mais ou menos informação historiográfica acerca da época de sua produção, dependendo não somente de sua natureza, mas também do modo como ele é investigado. vale dizer, um único e mesmo texto pode mostrar-se opaco ou pouco informativo para um historiador, enquanto para outro se mostra elucidativo e rico em informações. Examinado do ponto de vista de suas razões semânticas mais profundas, ou seja, como um enunciado no sentido de Bakhtin, o objeto textual pode se apresentar como homogêneo e simples para um investigador, ao mesmo tempo em que se apresenta atravessado por fraturas e como um objeto complexo para outro. Este último investigador, munido com um arsenal teórico que dê conta dessas fraturas, certamente estará mais habilitado a extrair do texto um maior número de informações e mais ricas do que o primeiro. Um historiador pode e deve ter consciência de que, por trás da superfície aparentemente lisa de um documento textual, podem ocultar-se, em maior ou menor medida, rupturas, contradições, descontinuidades, silêncios. Estas asperezas expressas na própria substância ou na ausência dos signos verbais de ordem diversa problematizam no plano intratextual a definição dos objetos, dos modos, das modalidades enunciativas, dos conceitos e das estratégias discursivas, conforme nos sugere Foucault na Arqueologia do Saber. Embora nesta obra mesma o autor não se proponha a isso, ao reconhecer no próprio tecido, palavras dele, no próprio tecido documental as unidades, conjuntos, séries, relações, Foucault sugere caminhos ainda inexplorados através dos quais a análise do discurso poderá vir a se constituir numa alavanca indispensável para o exame historiográfico acurado de determinados corpura-textuais. parece bastante claro que, para que isso possa ser realizado, é fundamental reconhecer o documento textual como prática social concreta em meio aos conflitos e interesses econômicos, políticos e ideológicos da época em que foi produzido. Contudo, o que não é tão claro é que, para se levar a cabo este reconhecimento, não basta o levantamento das condições históricas em que o texto em questão foi escrito, a incluída a biografia do autor ou mesmo a investigação de suas motivações psicológicas, desvinculado dos seus aspectos linguísticos constitutivos particulares. É imprescindível o reconhecimento prévio do texto como prática discursiva específica, isto é, verificar em sua morfologia os elementos que o alinham como unidades, conjuntos, séries e relações. Somente assim se pode conceber o documento como ação social concreta e não como exclusiva ação de representação, nesse caso sempre póstuma, de práticas não discursivas. Ganha corpo crescente na contemporaneidade e não somente entre os linguistas, mas também entre os historiadores, a compreensão de que é preciso ultrapassar as concepções que encaram o documento textual como mero receptáculo de algo inteiramente pré-constituído fora dele. trata-se, em primeiro lugar, de reconsiderar as disparidades, heterogeneidades ou asperezas textuais, como eu chamei atrás, como aspectos relacionados aos conflitos e disputas nos marcos da ação política e não somente como contradições derivadas apenas de diferentes modos de interpretar e representar textualmente a realidade contextual. todo historiador é, até certo ponto, consciente da ingenuidade do ato utópico de se apropriar do passado através de textos. Melhor que ninguém, ele sabe quando quem escreve amalgama em seus textos explicações causais, pratica a supressão das disjunções do mundo real através de sua atividade subjetiva, etc. Contudo, faço minha as palavras de um linguista alemão interessante, Philippe Sarazin, desconhecido aqui no Brasil simplesmente por não ser traduzido, não ter sido traduzido. Faço minhas palavras de Sarazin, deve ser concedido ao historiador que o seu procedimento não somente é praticável, como também inteiramente incontornável no sentido pragmático. Textos têm que ser compreendidos em qualquer circunstância, ao menos em seu sentido manifesto, ainda que esta compreensão seja imaginária. Ela é, sem dúvida, o primeiro modo no qual os historiadores têm que trabalhar os seus textos-fonte. Quantos minutos eu tenho, Sérgio? Dez minutos. Ah, então, está bom. Eu faço agora a delimitação do objeto textual. Relato, não é? Proponho-me agora e com vistas a avançar algumas reflexões úteis voltadas para quem trabalha com o gênero, relatos de viagem como objeto historiográfico, a me interrogar sobre quais teorias e métodos disponíveis podem se mostrar produtivos em termos de resultados finais que beneficiem os estudos históricos nesse campo. Quais os elementos envolvidos na ação discursiva que têm por corpos um relato de viagem? É uma pergunta. Podemos classificá-lo, classificá-lo segundo sua morfologia, suas determinações mais relevantes como práticas excursivas e como práticas sociais específicas. Longe de tentar estabelecer uma tipologia mais precisa, limito-me a esboçar, em linhas gerais, algumas balizas para essa classificação com vistas à reflexão que o auxilio fazia tradutório, por exemplo, desse corpus específico. No que respeita tradutório e historiográfico, no que respeita às suas formas possíveis, o relato pode constituir um todo ou somente um fragmento, livro, diário, carta, relatório, uma coisa que o Bakhtin chama de auto-informe confissão, uma revelação ou testemunho de um ato que carece de determinidade de fins, de meios e não de uma determinidade do seu agente, a personagem. Isso é um conceito meio complexo e até certo ponto polêmico. O próprio ato nada diz do atuante, diz apenas de sua ambiência material e não é a personagem mas tão somente essa ambiência que gera o ato. Palavras de Bakhtin. Bom, isso quanto ao auto-informe confissão. Anotações esparsas, etc. Evidentemente, diversos elementos de cada uma dessas formas, como temas, modos de enunciação, conceitos empregados, etc., podem estar e supõe-se que normalmente estejam presentes em cada uma delas, constituindo, assim, formas textuais híbridas. Entre as determinações do relato de viagem enquanto práticas discursivas, destacam-se a sua gênese, a circulação e destinação. Em sua gênese, papel talvez preponderante desempenhe a projeção ou estabelecimento hipotético prévio do público leitor. Nesse sentido, o texto pode dirigir-se somente a um ou vários indivíduos. Num ou no outro caso, importa saber o perfil imaginado dos leitores em termos etários, sociais, econômicos, geográficos, culturais, etc. Projeta-se um leitor médio de um público relativamente homogêneo ou projetam-se leitores múltiplos no interior de um público heterogêneo. Nesse último caso, importa definir quais são as características ou elementos que balizam essa heterogeneidade ou essa homogeneidade. Deixa eu te fazer uma sugestão. Por que você não pula para o Láterer? Ok. Perfeito. Não vamos ter o viajante. É verdade. É verdade. É o erro de cálculo, porque eu entreguei um texto de 13 páginas e saí podando, como as colegas fizeram também. Bom, eu venho trabalhando, estou com uma pesquisa já há algum tempo, mais de um ano, é sobre a expedição austríaca no Brasil, que talvez muitos saibam, acompanhou, aqui foi falado do Marcius, o Marcius foi integrante, ele e o Spix foram integrantes dessa expedição, que veio acompanhando a chegada da Leopoldina em 1817, sendo que o grosso das pessoas voltou em 1820, o próprio Marcius, Spix, e o grosso dos austríacos também, mas um personagem permaneceu no Brasil e permaneceu não por circunstâncias fortuitas, foi por uma estratégia dele, porque ele era um apaixonado e esse personagem se chama Johann Baptist Naterer, muitos já ouviram falar dele, mas ele é um cara elíptico, pouco se conhece dele, por quê? Porque o projeto dele não era, sinceramente, Sérgio, eu vou abandonar o texto, eu falo, porque eu acho que eu tenho de cabeça, eu tenho de cabeça, eu acho que eu falo dele, eu falo dele, porque eu estou aqui na Ponta da Língua, é um caso extremamente interessante, por quê? Bom, todo mundo sabe que por trás do casamento da Leopoldina tem uma pretensão ali política, há uma conjunção política inteligente da corte portuguesa de se aliar com a Áustria para, de alguma forma, fazer frente à Inglaterra, e essa expedição científica tem muito a ver com o papel pessoal da Leopoldina, a paixão dela, ela própria, uma naturalista, mas eu quero ler essa expedição de uma maneira diferente, como um projeto que foi dito aqui, quem falou, você vir, conhecer, é dominar, você narrar, foi a Vilma, você escrever, esquadra em A, como o Manuel Salgado falava, é você se apossar, o conhecimento, ele é uma instância de poder. E, nesse sentido, eu quero ver cada um dos personagens da expedição austríaca, particularmente o Nathria, é muito interessante e fascinante. Por quê? Porque o Nathria, ele não tinha, ao contrário do Marzios e do Spix, do próprio Johann Emanuel Paul, e de tantos outros, o Langsdorf, em outra expedição, ele não tinha, o Nathria não tinha a pretensão de realizar sínteses narrativas sobre a expedição, ele não tinha essa pretensão, ele era um colecionador. No entanto, ele deixa uma série de cartas em que ele fazia os relatórios lá para o chefe dele em Viena, que era o mediador, o Karl von Schreibers, que era contato direto com Metternich. E ele escreve inúmeras cartas. Essas cartas, infelizmente, foram queimadas em 1848. Em 1848, e aí é que está o fascínio dessa pesquisa. Em 1848, na revolta que também atingiu Viena, um próprio general terceirizado pela corte de Viena para combater os revoltosos, deu um tiro de canhão que pegou exatamente no gabinete do Schreibers e pegou fogo em todas as cartas do Nater. E pegou fogo, inclusive, em todas as obras do Burberga, que esteve aqui e pintou dezenas, se não centenas de pranjas queimaram-se. Então, o que restou para nós do acervo de Nater? O Nater, como se fazia na época, ele escrevia uma carta e fazia uma cópia. Então, era xerox da época, ele escrevia a carta e fazia um rascunho da carta. Muitas dessas cartas chegaram até nós. Acontece que várias delas não são extensivas, ele, sei lá, por razões de tempo, em vez de escrever ipses literis, ele fez coisas muito cifradas. Então, isso representa um tremendo desafio textual. Bom, vou colocar algumas das questões. Primeiro, quando ele escrevia para o Schreibers, ele dizia uma coisa, quando ele escrevia para o irmão dele em caráter privado, e essas cartas são as originais, porque o irmão dele, o Joseph as recebeu e guardou, ele dizia outra coisa. Quando ele descrevia o papel dele, inicialmente era de zoológico, mas depois que todos os membros da expedição voltaram, ele fez, às vezes, de zoológico, botânico, mineralogista e etnólogo. Ele colisionou uma quantidade impressionante de artefatos etnológicos que estão lá no Museu Etnográfico de Viena. Então, ele escreveu, quando ele escrevia, por exemplo, sobre tribos indígenas, costumes e tal, ele o fazia. Cinco ou concluímos? Sim. Ah, cinco é uma beleza, tem muita coisa aí. Ele escrevia, ele contava certas coisas para o Schreibers e, na carta particular, ele contava outras coisas. E isso tem que ser submetido a um crivo, como dizer, a uma metodologia de trabalho textual específica. Não dá para... O que mais que eu poderia mencionar aí? Sim. Aí você pode dizer assim, ele não tinha essa pretensão de síntese e tal, então vamos descartar o texto dele como ao contrário. Pelo simples fato dele não ter essa pretensão de fazer síntese como o Martins e o Polo, que escreveram livros, ele deixa registrado no diário dele, o diário dele está fragmentado, boa parte se perdeu. Vocês já ouviram falar, talvez, do Tchudi. esse cara, ele pediu em algum momento à Áustria os arquivos e os diários do Naterer e esses diários nunca foram devolvidos. Isso é um problema. Em algum lugar eles estão, mas, nesses diários, o Naterer escreve coisas assim, sem o crivo dessa preparação para a autoridade. porque aí é que está, o que está por trás desse projeto, o que está por trás do colecionismo do Naterer? Eu conheci pessoalmente um grande estudioso do Naterer que escreveu uma biografia que eu estou traduzindo que se chama Kurt Schmutz, e o nome da biografia é Por Amor à História Natural. Aí ele descreve a personalidade do Naterer. Eu acho que existe um amor, sim, à história natural, mas existe, para concluir, existe no fazer do Naterer, tanto como colecionista, como escritor, como ideólogo, vamos dizer assim, ideólogo não, ideólogo não, como um cara que produz textos, existe nele um propósito princípio, que é a sua projeção pessoal no mundo científico da Áustria naquele momento. Ele luta com unhas e dentes e, no final, aqui, eu tinha até uma... Posso ler? Uma citação ali? Uma carta que ele escreve ao Langsdorf, que os dois se encontram no Brasil, em 1826, pouco antes da morte do Adrian Emy. Pouco antes. Eles tinham o propósito de subir o Rio Madeira juntos. E esse incidente da morte do Emy que botou a coisa para se perder. Ele escreve, então, para o Naterer, o seguinte, o Naterer escreve para o Langsdorf o seguinte, meus outros planos de viagem, isso eu confesso com muita dor, foram, assim, bastante abreviados, pois Sua Majestade, quer dizer, a Áustria, obrigou o Naterer a retornar. Sua Majestade me deu a entender a sua elevadíssima vontade de não prolongar mais do que o necessário minha estadia no Brasil. Pareceu-me que teria sido mais adequado fortalecer um tolo como eu, que abandonou a sua felicidade e paz doméstica por seus parentes para, por amor à história natural, pôr em jogo diariamente num país quente, inculto, sua vida ou sua saúde e envelhecer precocemente sob muitas privações e dificuldades. Como eu dizia, pareceu-me mais vantajoso fortalecer-me naquela vontade de novas descobertas naqueles esforços de alçar as coleções imperiais a um alto grau de riqueza e perfeição no que concerne a este país. Infelizmente, porém, a minha dor, o meu lamento íntimo não serviu para nada, pois são frias e sem sentimentos as letras que anunciam o meu destino. Então, eu faço uma leitura disso aqui e eu acho que a gente tem que fazer uma leitura desse lamento e são conjunturas históricas complexas, lembrem-se, ele fica de 1817 a 1835. Ele só retorna porque ele é praticamente expulso por causa da cabanagem lá no Pará. Ele quase que morre. Mas, nesse íntimo, o que acontece? O Brasil rompe com a Áustria, o Brasil é... o reinado é reconhecido pela Inglaterra, mas há todo um jogo de pressões e contrapressões do qual ele é uma pecinha, um parafusinho perdido aqui no meio da Amazônia. Então, a minha perspectiva de trabalho é, para concluir, de fato, a minha perspectiva de trabalho é encarar essa expedição toda como um projeto de poder, como um projeto. E, para isso, evidentemente, a gente tem que olhar esses documentos e eu acho que, para tanto, tem que mobilizar algumas dessas teorias e metodologias a que eu fiz referência. Obrigado. também quero agradecer o convite da Ana, certo? O século XIX não é exatamente a minha praia, mas tem que fazer o debate, fazer o comentário. então, eu, eu, os textos que eu li com atenção que me foram enviados a tempo são os da Letícia e do Luiz. A Amélie me passou na hora do almoço um resumo e eu ouvi agora, então, fica mais difícil. Primeiro, eu queria fazer um comentário geral sobre as três, que é a seguinte. eu acho que os três trabalhos levaram a sério demais o título da mesa, modelos culturais, certo? No seguinte sentido, são três leituras demasiado intelectualistas e cerebrinas das obras culturais que eles analisam, certo? Então, eu vou tentar, quer dizer, fazer, através do comentário sobre o trabalho da Letícia e do Luiz, como é, qualificar isso que eu estou falando como uma tese mais geral, certo? O texto de hoje da Letícia tem muito a ver com aspectos do argumento que ela expôs num livro excelente que ela escreveu, chamado Uma Galeria para o Império, inclusive pelo fato de Agostinho José da Mota, o pintor da Natureza Morta, que abre a comunicação, também ser um artista daquela galeria, se não me engano, com a tela, a fábrica do Barão de Capanema, certo? Mas essa também. Essa também. Essa também. Bom. Então, o que a minha proposta para você, Letícia, é o seguinte, eu quero fazer uma leitura diferente da sua, dessa obra, certo? Então, eu levantei algumas naturezas mortas do Agostinho José da Mota e quais são os pontos, quer dizer, para me afastar da sua leitura e para chegar ao ponto que eu quero chegar. As naturezas mortas dele, você faz uma correlação entre as naturezas mortas e a gravura, a tela e a gravura do Debré e com a pintura dos viajantes. Então, eu fui olhar também o Ecaute, certo? Na verdade, o Ecaute, em termos de modelo, pode ser um modelo muito mais próximo dessa natureza morta do Agostinho do que o Debré, certo? Mas por que que eu acho que você utiliza essa conexão? No seu livro, você monta um argumento político que está consistente e totalmente justificado. Aqui, eu acho que você força a mão pelo seguinte, a natureza morta é um gênero que tem uma clientela, são telas pequenas, certo? E essa clientela na corte, eu não sei se as considerações que essa clientela está fazendo mais pertinentes são a conexão que você está fazendo. Eu acho que a sua conexão é demasiado intelectualista, certo? Nessa mania que a historiadora da arte tem de sempre estar encontrando um modelo da influência. Quer dizer, você está uma forma através da qual ele está lendo uma possibilidade de refazer um modelo. No caso do Porto Alegre, nem vai dar tempo do Porto Alegre, mas também do Porto Alegre, você vai falar uma coisinha rapidinha, certo? Então, se a gente tomar, por exemplo, essas duas naturezas mortas, melão e abacaxi, mamão e melancia, que estão no Museu Nacional de Belas Artes, melão e abacaxi. Nós temos um abacaxi inteiro de penacho, inclinado, com cabo e folhas, o melão recortado ao meio, pondo a mostra a carne e os filamentos com as sementes, sobre uma toalha, numa mesa, não é no chão. Então, já um ponto da sua leitura, ele fez muitas naturezas mortas, e algumas dessas naturezas mortas, muito remotamente são naturezas mortas. Elas têm um título. Existe na Fundação Educar, a mesma que tem essa tela, a natureza morta que eu quero falar mais para frente, que, na verdade, é a mesa posta para uma refeição, que não é uma natureza morta de flores e frutos, certo? A outra natureza morta do Museu Nacional de Belas Artes, que todo mundo pode ver, chama mamão e melancia, certo? A metade aberta do mamão, a carne da fruta, com os caroços pretos, encostado na casca verde da melancia, ambos cortados pela faca, por uma faca, com um corte absolutamente retilíneo e seguro, essa sua ideia de que foram jogados no chão, certo? Nessa obra. É, nessa obra. eu acho que é, digamos assim, plausível, certo? Mas eu discordo e vou dizer porquê. Nessa outra do Museu Nacional de Belas Artes, essas frutas estão apoiadas na tábua da mesa e a tábua da mesa com a toalha, com o córner que vai para o espectador, é visível, tendo à frente cajus inteiros, amarelos e rosados, mais um cacho de bananas e, no canto esquerdo, mais próximo do espectador, meio avançado em ângulo, um ramo, que eu não sei se é de café, me pareceu um ramo de pitangas, porque também tem umas pitangas espalhadas na frente da tela, certo? e tem realmente no arremate do fundo uma folhagem, um galho que pode ser de café. Então, a parte do café eu concordo com a sua leitura, certo? Eu acho que a parte do café é o unificador, é o totalizador visual da composição, certo? Na brasiliana existe também uma tela chamada flores com orquídeas brancas e rosadas, um bico de papagaio vermelho, folhagem e alguns grupos dispostos sobre uma pedra, então, de novo, temos aí uma pedra, uma goiaba, um maracujá cortado ao meio com uma faca, certo? Como se for exposto num laboratório, é quase coisa de entomologista, certo? E, no Museu Imperial, finalmente, nós temos um arranjo de frutas com melancia e mamão que repete um pouco, também tem um ramo de violetas, tem umas variações, certo? Mas eu me dei o trabalho de reunir esses exemplos de natureza morta para atinar melhor com o que você diz sobre essa tela frutas. Eu agregaria alguns detalhes, por exemplo, na página 6, você diz que a jaca não foi aberta com a faca, é como se tivessem jogado no chão, é isso mais ou menos que você fala. Eu acho que a impressão que eu tenho é que a jaca foi minuciosamente decomposta, minuciosamente decomposta, a tal ponto que se você abrir a imagem inteira, nós temos a trave central da jaca, nós temos um gomo enorme na frente, certo? Quer dizer, é coisa de, é como, é imagem de laboratório, é de entomologista, abre-se uma jaca para nós termos todas as texturas, todas as texturas, certo? Então, eu não acho que caiu no chão, pelo contrário, a tela foi toda montada, certo? Quer dizer, a composição foi minuciosamente pensada, especialmente a jaca, que digamos que é a agência, é o sujeito da tela, certo? Então, temos o cabo central em que se grudam os gomos, uma fileira de gomos, um gomo enorme inteiro soltado para fora da jaca para dizer ex, quer dizer, a jaca, e como arremate importante da composição é essa, o elemento do café não é só um elemento nacionalista, eu acho, também é um elemento que dá um, dá uma unificação visual no olhar, não? Porque ele, de uma certa maneira, comprime a imagem. é uma espécie, ele também funciona como uma moldura, certo? Embora eu não discorde da impretação de que as frutas são uma exaltação à terra brasileira e todas as outras que eu me referi do Museu Nacional de Belasá também são, eu ousaria sugerir que essa dimensão ficaria matizada se levássemos em conta outros trabalhos do artista, os quais evidenciam melhor as características sociais de sua clientela na corte carioca. Então, é, bom, digressivamente, vamos lembrar, o Mota foi responsável pela pintura e decoração da sala de jantar do Paço de São Cristóvão e pela reforma da sala do trono do Paço da Cidade. quer dizer que ele tem um encaixe na corte com múltiplas encomendas e mostra que ele tem, quer dizer, um talento decorativo e uma resposta muito viva a essas encomendas. Dito isso, sem entrar no exame de outros trabalhos encomendados à Mota, que eu não vou ter tempo aqui, como a tela Palácio Imperial de Petrópolis, que também está na Fundação Estudar, eu vou fazer um comentário examinando um óleo sobre tela do Museu Imperial de 1858, dele, chamado Natureza Morta, mas eis o que trata esse quadro, certo? De fato, o quadro constitui a tomada de um interior doméstico da classe dirigente. O título é um tanto enganador e dissimulado. A tela mostra a mesa guarnecida com toalha damascada branca, bordada com motivos de folhagem em sobrepondo um branco, você conhece a tela? No catálogo da Fundação Estudar, ela está reproduzida, você vai olhar. Despontos da esquerda para a direita, eu vou ler como se fossem três fileiras geológicas no trabalho, certo? Na linha de fundo, uma garrafa de água, uma latinha prateada aberta, não dá, é muito claro se tem sardinha, não tem sardinha, me perguntei, se fazia sardinha em lata, mas é uma lata com alguma coisa dentro. Uma garrafa de cristal com vinho tinto e tampo de cristal, um copo pequeno de vinho, outra garrafa escura, vazia, um vaso, na linha do meio, uma cacerola rasa com ovos fritos, lembrou? Sim. Apoiada num prato raso, um copo de água de cristal, um guardanapo de cambraia disposto em triângulo, um queijo grande, três quartos de um queijo grande tipo prato, com a casca mais escura um pouco e a carne a textura amarelada dentro, dois pães franceses dispostos ao contrário, um assim e outro assado, um prato de porcelana com borda azul e dourada, três ovos fritos no prato, garfo e faca com cabos de marfim e, finalmente, um copo com vinho, só um terço do vinho e o fundo negro. Bom, trata-se, é claro, do flagrante visual de um momento do cotidiano da elite, do momento da sociabilidade. Ela tem o título Natureza Morta, mas ela é uma espécie de retrato de corpo ausente de uma classe. Certo? Então, todo esse entróito e todo esse trololó é para suscitar um ponto que me parece decisivo na análise e interpretação da pintura do século XIX brasileiro. Em vez de investir tanto em buscar fontes e modelos plásticos, visuais, ecaute, Debré, Rugendos, os viajantes, cada vez mais eu acho que o que se sente falta é de uma indagação a respeito da clientela, dos grupos e círculos dirigentes que se interessavam pelas obras desses artistas. Quem se interessava? Quem tinha essas obras? Certo? É essa relação que está faltando. Quer dizer, quem mais aguenta ler de novo um livro sobre as fontes do artista? A batalha. Então, fulano e imbra... Quer dizer, é preciso a gente entender essa relação. Eu concordo totalmente com você que a pintura odissantista é sensacional. Certo? Só que precisa dar uma oxigenada. Então, eu acho que no capítulo também das fontes e modelos visuais, eu tive a impressão de que as naturezas mortas da pintura holandesa, que o Mota deve ter tido a oportunidade de ver em Roma, que ele ficou muitos anos em Roma, foram tão importantes como a pintura dos viajantes. E isso a gente vê pelos trabalhos que você está trazendo e pelas outras naturezas mortas. Basta tentar a minudente composição dos arranjos, aos realços conferidos às poupas e às carnes das frutas, aos involtórios das flores, que são reminiscentes das demonstrações de virtuosismo no ofício plástico dos mestres holandeses e flamengo. Lembra? São gotas de água, insetos que rebrilham, quer dizer, é isso, esse é um modelo que eu acho que está nesse tipo de trabalho, certo? Ou seja, eu acho que é uma parafernália incrível de efeitos visuais e ópticos, quer dizer, no livro da Svetlana, ela explora um pouco isso, é mais sobre os mapas que ela fala, mas ela também fala sobre isso. Então, quer dizer, a minha proposta é ver que você que fez um livro tão sensacional e que está agora partindo para isso, presta atenção na clientela. Sair desse, certo? Quer dizer, fazer a história social da arte. Você vai me xingar, mas essa é a proposta. O comentário meu para você, Luiz, é o seguinte, eu acho que você já viu que eu já mandei você ir para os finalmente, não é? Eu acho que tem um desequilíbrio na montagem do seu negócio que é o seguinte, você escreveu um texto de 12 páginas e oito delas é uma conversa sobre as suas leituras, certo? E eu acho que o mais interessante do texto, que foi por isso que eu quis que você fosse para ele, desculpa, não, o que eu acho, mas você não deve ter achado porque senão você não tinha feito assim. Depois vai ter um pouco. Quer dizer, tudo bem, Bactini, Foucault, todos esses argumentos de autoridade são interessantes, mas eu acho que o cara é mais interessante, o material é mais interessante do que isso, certo? E eu acho que o que mais achei bacana no trabalho sobre o Nater, eu vou te falar, o que mais me chamou atenção não foi a disjunção, eu acho que tem um pouco uma disjunção entre o teu cuidado metodológico prévio e os resultados, porque os resultados foram muito rápidos e não dá para a gente ajuizar, certo? Eu acho que também você podia e você tem os dados e pela sua fala agora ficou claro, você tem os dados para qualificar melhor a morfologia social desse senhor, certo? E isso em vez de se restringir a qualificá-lo como é colecionista, é naturalista, é isso, era preciso saber um pouco o circuito, o círculo social a que ele pertencia, eu acho que isso ajudaria um pouco. Você, pelo que você indica, o Nater deixou, sobretudo, uma miscelânea de rastros documentais, você diz que muita coisa sumiu, são cartas, fragmentos de diário, e não propriamente um corpus de textos mais passíveis de enquadramento em gêneros literários ou científicos. Não obstante, no texto, você frisa que ele tentou exercitar algumas sínteses normativas, narrativas vigorosas sobre as terras, gentes e costumes no Brasil. Mas a gente não fica sabendo do que se trata, você fala isso quatro vezes no texto, certo? Eu acho que, quando você retomar a palavra, você devia dizer para nós o que que, como você enxerga, e eu acho isso um ponto interessante, certo? Não importa que ele tenha deixado só essa miscelânea, mas você está enxergando uma outra coisa. Então, dá uma ideia um pouco do que consistiu a síntese. O negócio de falar em aspectos eurocêntricos da ideologia de um austríaco, também é chover no molhado, porque um austríaco teria aspectos como? Indigenistas, não, não é? Então, eu acho que por aí não vamos longe, não é? Agora, vamos... Isso de novo, você volta no negócio da narrativa, vigorosa. Aí, o ponto que me parece mais interessante de todos, que é o seguinte, você diz a uma dada altura que a divisão do trabalho científico entre atividades colecionistas e narrativas por conta da colaboração de cientistas não universitários, como o próprio Nateré. Então, aí que eu achei que é o ponto alto do texto. Quer dizer, você mexe num negócio que é importante porque você está sugerindo que existe uma dinâmica complicada na composição da expedição entre profissionais ou mais ou menos entre aspas, colecionistas apaniguados do poder austríaco. Então, esse ponto, esse me pareceu um ponto importante e consistente e que eu acho que lança muita luz sobre a composição social, intelectual, disciplinar e política das expedições. certo? É, a conclusão também, eu acho que... É, a conclusão sua, digamos, você também pode falar um pouco, mas aquilo não me convenceu a mínima de que... como é que é a sua conclusão aí de que aquilo tem a ver com o Brasil atual, aí você vai tentar me convencer na sua resposta, certo? E a única coisa, Amélica, eu queria falar do que eu ouvi é que você começou fazendo uma coisa que você não fez, que é a conexão entre a história nacional e a historiografia internacional. Aí você podia, na resposta, falar um pouco mais sobre isso. Ok? Obrigado. Bom, eu vejo que você realmente leu e, enfim, e analisou e criticou e agradeço a sua franqueza e eu vou ser bastante franca também na minha resposta. Então, você falou a questão do modelo cultural, né? já chego lá. Você começou falando que a obra dele era, parecia que tinha mais a ver com a obra do Ecaute do que com a obra do Debré. E, originalmente, o texto realmente comparava ele com o Ecaute também, acabou que eu não, enfim, eu tirei, tem uma referência ao Ecaute, eu tirei, e... primeira coisa que eu gostaria de dizer, assim, você leu várias outras obras dele, quer dizer, uma das coisas principais para a gente poder fazer essa discussão é colocar as obras para ver, porque, enfim, não é só, quando eu falo de inscrição, não é só uma questão de dizer o que tem aonde, mas é como as coisas se organizam. Até pediria para a pessoa ligar aqui, por favor, o slide, para as pessoas verem, se for possível. Bom, enfim. Será que eles conseguem ver? Não, não dá. Acho que é pequenininho, não é? Tem várias coisas que são próprias da pintura de natureza morta que você menciona, mas que fazem parte de uma espécie de gênero, quer dizer, uma espécie não, um gênero. Por exemplo, a questão de que elas que têm algumas obras dele que ele coloca como se fosse uma mesa posta para a refeição. Um dos gêneros da pintura de natureza morta era justamente esse. Obrigada. Beleza. A questão, por exemplo, também, quer dizer, eu estou pulando aqui, da questão da aberta faca, que eu vi que incomodou. Uma das coisas que eu falei na página 7, que você menciona, quer dizer, as obras, as frutas parecem estar caídas, ter caídas, estarem caídas como se tivessem sido abertas ao solo. E eu também coloco, ele quer dar um efeito de naturalidade. Então, quer dizer, é um pintor extremamente formal, é um pintor acadêmico, é um pintor que estudava a partir de gravuras feitas fora, inclusive um dos grandes debates que vão perpassar a academia brasileira no século XIX seguindo o modelo das academias em outros lugares, é justamente a questão do canão. E vai ter todo um debate de artistas dizendo, não, os artistas brasileiros têm que olhar para as obras naturais, para ir, para a mata, ver como é que são. Então, em termos de procedimento, ele está seguindo um procedimento completamente próprio da formação dele, que é o quê? criar um efeito de real. Então, certamente, ele, enfim, criou essa cena e esse efeito que parece artificial é um efeito que perpassa várias obras da época. Então, não é algo que, enfim, que, enfim, em nenhum momento eu acredito que ele estava andando no meio da mata e viu essas frutas caídas no chão e pintou como, quer dizer, ele criou isso dentro de um, certamente, de um ateliê e criou, enfim, uma cena que, se a gente olha para as frutas, elas estão realmente posadas. Do mesmo maneira, essa sensação que você falou que o café faz um arco, claro, ele está dando justamente esse efeito de compositivo orgânico, que também é muito próprio da pintura acadêmica, criar essa ideia de harmonia e de simetria, beleza, das cores, também é própria da pintura de natureza morta evocar a ideia de textura, você falou das gotas d'água, quer dizer, e aí, claro, existe uma, e a Svetlana Alpers fala disso, a pintura flamenga tem uma tradição desde o século XV de representação dos materiais e de, enfim, busca de uma precisão, e todo pintor de natureza morta vai buscar esse modelo, então, assim, o Agostinho Mota não está fazendo nada especial, ele está, assim como, enfim, um historiador tem que ler, enfim, obras de história e um sociólogo, ele está buscando os elementos materiais e as técnicas e as linguagens próprias do seu gênero de pintura que é a natureza morta. Então, tudo isso está perpassando a pintura dele, não é? E o café aqui, ele tem, então, também uma função que é uma função da composição, não é só uma função, digamos, simbólica. Então, quando você fala uma análise demasiado formalista, talvez, enfim, eu acho que isso, enfim, não, mas eu acho que tem, não, você falou, mas eu acho que tem, talvez, um pouco, enfim, essa tendência. No entanto, eu acho que, enfim, existe, sem dúvida, uma preocupação de fazer uma história da arte social, quer dizer, todas as minhas análises aqui, elas estão sempre imbricadas num pensamento e numa reflexão sobre a sociedade do império. a questão da clientela na arte do século XIX, ao contrário do que acontece na pintura e na arte dos anos 30 no Brasil, 20 e 30 no Brasil, a questão da clientela é pouquíssimo conhecida. O Agostinho José da Mota é super, tirando esse catálogo que você falou, que eles conseguem, enfim, conseguindo fazer uma espécie de exegese dessas obras, quer dizer, se você olhar em qualquer outro catálogo, não se sabe quase nada dele. agora começam a ser feitas pesquisas sobre clientela. Se conhece um pouco sobre, enfim, o Dom Pedro colecionador, e agora, há poucos anos que, na verdade, se começou a falar isso, se conhece um pouco do que a Tereza Cristina colecionava e do gosto justamente dessas pinturas de bodegone, ou pinturas de vista, mas, na verdade, é uma área de pesquisa ainda a ser desenvolvida. Então, talvez por isso que as pessoas que estudam o século XIX ficam ainda olhando muito para as obras, porque, na verdade, existem pouquíssimos dados. Os arquivos da Academia de Belas Artes sofreram dois incêndios bastante ruins para os historiadores. então tem muita coisa, por exemplo, mesmo nas minhas pesquisas que eu acabei tendo que inferir, porque não tinha documento. Tem períodos e, enfim, espécies de buracos que se conhecem muito pouco também, porque a origem desses artistas geralmente era muito humilde. Então, raramente, por exemplo, mesmo o Vitor Meirelles, que é um artista superestudado, quase não se conhece nada dele escrito, porque ele era, provavelmente, um homem de origem humilde, que estudou muito, que conseguiu coisas, mas isso se repete entre outros artistas. Então, a questão da faca, da não faca, quer dizer, a gente está falando de um gênero, a gente está falando de convenções e a gente está falando, sim, de uma pintura que é extremamente posada. Então, nesse sentido, o café, ele tem a função ali de criar uma organicidade, mas tem também, sem dúvida, na minha visão, um compromisso com o discurso. O Agostinho José da Mota, ele vai fazer, vai dirigir um livro, uma revista, que vai chamar O Brasil Artístico, que justamente tinha essa ideia de ligar arte e Brasil, que é uma coisa que outros artistas estão fazendo na época, o próprio Araújo Porto Alegre e muitos outros, mas o que me embasa para dizer, sim, a pintura de natureza da morte dele era engajada. Quer dizer, claro, ele tinha que sobreviver e fazia um gênero que era um gênero, como você mesmo notou, que, enfim, as pessoas encomendavam. Mas se conhece muito pouco disso. O que eu posso dizer é que, sim, o tipo de natureza morta que ele fazia, apesar de ele ter aprendido a fazer natureza morta a partir de gravuras e pinturas, era de frutas brasileiras. E isso num contexto pós-independência, num contexto perpassado pelo romantismo, num contexto profundamente permeado por projetos comprometidos com o Estado monárquico, comprometidos com a ideia de criar uma cultura própria, etc. Enfim, me parece que tem lógica achar que ele estava ligado com isso. Então, assim, as cores, a clientela é isso. Vou ver aqui mais. Espera aí. Bom, e aí, assim, eu acredito, Sérgio, que, mesmo não tendo dados sobre a clientela, ainda mais desse artista, enfim, você pode fazer uma análise que é só formal, então, eu poderia ter chegado aqui e só ficar falando, enfim, e você pode fazer uma análise que parte da estrutura formal para relacionar com a sociedade, com a cultura, com demandas, e isso, me parece que o meu texto faz. Então, enfim, eu acho que a gente está em vários, sob vários pontos de vista, construindo ainda esse campo e construindo uma estrutura mesmo de pensamento a partir de documentos que ainda não foram conhecidos a maior parte, mas eu acho que, sim, ainda precisamos fazer isso, até porque essas obras são pouco conhecidas, os artistas são pouco conhecidos, então, assim, é um processo que eu acho que temos que trilhar ainda, vocês vão ter que ter paciência para ouvir a gente um pouquinho mais. Está bom? Obrigada. Bom, eu, sem querer me apropriar do seu discurso, Sérgio, eu, se eu estivesse no seu lugar, faria a mesma reclamação. Sem dúvida que há uma desproporção, mas essa desproporção entre o que eu chamei de observações metodológicas, linguísticas, propriamente ditas, é muito fruto da minha aflição pessoal, que, por sua vez, é fruto de uma circunstância que a gente vive hoje, que é interessante a gente tematizar, porque nós estamos aqui majoritariamente entre historiadores, mas vocês não têm ideia de como é a vida de uma pessoa que trabalha temáticas historiográficas numa faculdade de letras. É muito interessante. É difícil. É difícil. Mas aí não é o caso, agora, de eu falar sobre isso, mas, de fato, a figura do Nátria, se eu puder, eu vou me expandir um pouquinho sobre isso rapidamente, é extremamente interessante. Ele participa na condição, eu não vou dizer de um leigo, ele não era leigo, ele era um, depois, inclusive, ele recebeu o título de doutor, honoris causa, em universidades fora, inclusive, da Áustria, ele era filho de um falcoeiro. O que era um falcoeiro? Era exatamente isso, era um cara que abestra falcão para caça. quando, em um determinado momento, o imperador, o pai da Leopoldina, que assumiu em 1792, o Francisco, Franz, ele acabou com a falcoaria e aquelas aves, havia umas aves empalhadas, um trabalho que o pai dele, Donáter, fazia, aquilo virou um embrião do que veio a ser um gabinete de história natural, vamos chamar assim, natural e no gabinete, é um pouco difícil traduzir isso, é um museuzinho. Gabinete de curiosidades. É, é que essa palavra é, exato. Naquela época, era uma constante que as pessoas trabalhavam para o imperador até elas galgarem em determinadas posições de algum prestígio na corte com esse tipo de trabalho, elas trabalhavam anos de graça. Entendeu? O pai dele fez isso, ele fez isso. O momento em que o Náterer se destacou foi quando o Napoleão invade a Áustria, a Alemanha, e o Francisco remove as coisas de Viena para uma cidadezinha chamada Luxemburgo. Naquele momento, o Náterer, a preparação desse deslocamento, desse acervo, rendeu a ele um prestígio relativo. Agora, curiosamente, o irmão dele, o Josef, que recebeu louros, e ele mesmo, mesmo depois de ter retornado à Viena em 1836, depois de 18 anos do Brasil, ele nunca obteve uma posição de grande prestígio na corte. É curioso isso. Mas, enfim, ele participou desse evento no momento em que as expedições científicas já acionavam concretamente profissionais, digamos assim, não universitários, por exemplo. Inclusive, quando ele, quando a expedição montou quem é que vai ser o chefe dos zoologos, ele ficou frustradíssimo, escreveu uma carta ao Francisco, escreveu uma carta ao Metternich, pessoal, disputando o lugar com o Mikhan, um professor que também é relevante, que era da Universidade de Praga, e ele, o Nathen, escreve argumentando que, poxa, eu vou fazer um monte de esforço e, no final das contas, esse professor vai ganhar os louros pelo que eu fiz. A solução salomônica foi colocar basicamente os dois fazendo, responsáveis pela sessão de zoologia. Mas é interessante, ali, nesse momento, você observar todo esse movimento que o Nathen faz de se projetar, de se projetar, ou seja, indo ao encontro daquilo que eu falei, essa coisa de amor à história natural é bacana, mas é relativa. Há todo um movimento dele intenso de se projetar na corte para obtenção de cargos concretos. Não é porque ele fosse um carreirista, não é isso, mas para obter os espaços dele. E toda a estratégia dele, quando, em 1820, quando começam os grandes tumultos que vão arredondar no dia do Fico e aquela coisa toda, o encarregado dos negócios da Áustria manda todo mundo voltar correndo, vão para a Europa, não tem mais ambiente para vocês aqui. e ele arruma um jeito, é um pouco difícil de explicar aqui, inclusive geograficamente, o Zorro, que é um auxiliar dele, estava doente ali próximo de Sorocaba, numa cidadezinha chamada Ipanema, que, no final dos contos, pode ser até a própria Sorocaba, eu não tenho certeza sobre isso. Não, é uma outra. ele arruma uma maneira de protelar e, quando, e essa estratégia dele deu certo, porque aí sai o encarregado, o representante austríaco no Rio de Janeiro e entra um outro, o Marechal, que é, Marechal não é o título militar, o nome dele mesmo, Marechal, ele é bastante simpático à ideia do Nathler continuar e ele pleiteia essa continuação e vai. E, em uma série de outros momentos, também isso vai acontecer quando ele está lá em 1826, já em Mato Grosso, a corte já manda ele voltar e ele arruma um jeito de continuar, persuade os organizadores da expedição de que, se ele voltar, não faz sentido, é mais lógico que ele voltar por cima, pela Amazônia, enfim, é um percurso longo, cheio de manhas e ele demonstra uma tenacidade extraordinária. Tem rabo de saia nesse nome? Ah, não tem. Ah, rabo de saia? Não, não. Ele se casa com uma brasileira, a Gertrude, Maria Gertrude, depois ela volta com ele para a Áustria, mas morre logo em seguida. ela, há um, pelas cartas, você vê que há um afeto dele, mas há, mais do que tudo, uma enorme gratidão, porque ele, em 1826, ele deve ter tido alguma coisa muito séria, muito severa no fígado, ele quase que abutou o paletó de madeira e essa dona Gertrude cuida dele leoninamente. Aliás, um outro médico chamado José Luiz Patrício da Silva Manso, é uma figura que tem que ser pesquisada. Esse cara, lá em Mato Grosso, alguém tem que buscar, porque ele recebeu as cartas do Nátria e elas estão em algum lugar. Esse cara esteve muito próximo do Nátria nesse momento e era um amigo mesmo, foi muito importante, porque era médico. Via de regra, esses naturalistas eram médicos. O que eu quero dizer é que o Nátria já é um daqueles membros de equipe de viajantes que não é propriamente um grande experto, um especialista, e sim a tendência das expedições já é de começar a contar, inclusive, com redes de leigos nos lugares. E isso o Nátria faz de uma maneira excepcional. Imagina, ficar 18 anos zanzando pelo Brasil naquela época. Quando ele conta lá na Amazônia, ah, eu encontrei aqui com um juiz da cidade, o poder judiciário, digamos assim, máximo da cidade, o cara analfabeto. São coisas assim que você não acredita quando ele conta. Eu fiquei um pouco nessa angústia de falar sobre aspectos da análise do texto em si, porque também há uma coisa muito interessante que é o seguinte, há toda uma postura do viajante diante do público, uma postura dele com relação ao que ele está fazendo aqui. Você tem, por exemplo, um cara que eu traduzi, e eu vou publicar daqui a pouco, quem sabe esse ano ainda, chamado Friedrich von Weich, esse cara esteve aqui entre 1821 e 1823. Ele gostaria, ele tentou abrir um negócio, abrir um entreposto comercial numa ilhota na Baía de Guanabara. Ele precisava, de uma maneira laudatória, puxar saco, vamos falar um português bem escorrendo, puxar saco. Então, a visão dele sobre a corte, sobre o Brasil, é extremamente favorável, entende? Ele é irônico em algumas coisas, mas a posição dele com relação ao Brasil é de idilho, está bem. Agora, compara com o Karl Zeidler, compara com uns caras, uns militares que vieram para cá querendo se dar bem e galgar posições, porque eles estavam mal lá na Alemanha e vieram querer fazer carreira aqui, e se deram mal, deram de cara com o Pedro I, temperamento dele, e diz assim, uma vez no Brasil, nunca mais, eu não quero, isso aqui nada presta, nada presta, é uma atitude de hostilidade total e a cada linha destila raiva. O Naterer, pelo simples fato de que ele deixou uma documentação que não é para efeito de publicação, ele diz o que ele acha realmente, isso é uma coisa extraordinária, mas para isso, nós precisamos entender esse jogo discursivo que não é tão simples assim, eu percebo que há, às vezes, uma adesão do historiador pela acerção do cara, o sujeito diz uma coisa e o cara adere ao que ele diz, isso tem que ser posto sob suspeição, o discurso é uma coisa tremenda, às vezes o cara diz uma coisa e está pensando o contrário, isso que eu chamo de síntese de narrativas é muito interessante, via de regra, eu não quero me estender muito não, porque eu não quero tomar o tempo na armélia, via de regra, quando ele escrevia para o Karl von Schreibers, primeiro a carta vinha para o encarregado no Rio de Janeiro e ele fazia a censura e mandava para o Karl von Schreibers, que invariavelmente mandava para o Metternich, se o Metternich lia ou não, não sei, mas dá mostras de que leu boa parte do que e estava totalmente inteirado sobre o que estava acontecendo. Ele escreve, mas por que ele está falando disso? As sínteses. Pois é, ele está escrevendo a rotina dele de escrita, ele vai dizer, olha, nós estávamos num lugar X, quase sempre essa sequência, estávamos num lugar, chegamos ao lugar, nos instalamos, o lugar era assim, 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 tinha planta assim, tinha índio, não tinha índio, ele separava o índio em domesticado ou selvagem, essa era a axiologia dele. Ia pedir muito para um austríaco do século, do início do século XIX, você queria uma compreensão etnológica mais profunda. Mas, assim, o índio é cooperativo ou não é? Se não é cooperativo, ele não está muito preocupado com algumas questões de humanidade, não. Inclusive, lá pelas tantas, quando ele percebe que há uma guerra entre tribos, ele diz lá para um cara, olha, se você perceber mortos e tal, me traz aí uns crânios que eu estou precisando. o Museu de Viena, nessa época, quando o Museu de Viena pegou fogo em 1848, nesse incêndio, tinham quatro corpos de negros empalhados para a exposição. Essa exposição não era tão, não era público, não era franqueada totalmente para o público, mas, para vocês terem uma ideia de que ainda, em 1848, se expunham quatro negros empalhados com inscrições e tal. Bom, voltando, ele descrevia, então, o lugar, as condições materiais, os preparativos para a incursão, o que foi feito na incursão, quantitativamente, o que foi obtido, aves, espécies, quantos ele empalhou num dia, em dois dias, então, é uma rotina muito sem graça, muito seca e tal. No entanto, em algumas cartas, poucas, é verdade, ele se estende e ele começa a descrever e ele diz coisas de como ele se sente. E isso vai se aprofundar, não no relato dele, mais adiante, nas décadas seguintes. A própria Ida Pfeiffer também, e aí, olha só essa questão do discurso. A Ida Pfeiffer era uma pessoa que esteve aqui em 1847, dois meses no Rio de Janeiro. É uma pessoa que se mostrava radicalmente contra a escravidão, por exemplo, diferente do Nath. O Nath não falava nem, ele tinha escravo, no Nath. Langsdorf também tinha. Mas a Ida Pfeiffer, uma viajante intrépida, assim, com esclarecida, ela era totalmente, tinha um discurso totalmente contra a escravidão. Ela viajava para escrever. Ela não escrevia como o Nath. Ela viajava, fazia viagens para escrever e já acionava o mercado editorial. Tinha por trás dela um editor. Então, ela chega aqui, só para dar um pequeno exemplo daquela coisa que eu falei da análise do discurso. Ela chega e diz assim que a abominação é essa escravidão. Os negros, eu percebi, os negros, eles trabalhando, eles são tão inteligentes, são tão hábeis com o trabalho dele como qualquer branco. Não há diferença, é tudo uma questão de educação. Sensacional. Falar isso em 1847. Sensacional. Poucas linhas depois, ela diz assim, eu não entendo essas senhoras no Rio de Janeiro, essas mães no Rio de Janeiro que deixam seus filhos com essas amas negras que ensinam para as crianças todos os tipos de perversão, porque elas já trazem isso na sua existência, na sua própria fisiologia, esse lacivo, essa coisa laciva, sensual, e ela diz literalmente, eu vejo crianças pálidas, e lá o que ela quis dizer com isso, eu vejo crianças e adolescentes pálidos por aí. Então, percebe, ao mesmo tempo que ela é, lembra muito o discurso da elite hoje no Brasil, lembra, mas eu não sou racista, mas, enfim, essa, nos anos 30 e 40 na Europa, essas narrativas como a da Ida Pfeiffer, por exemplo, vendem, e são narrativas de aventura, antes mesmo dela ter retornado, é publicada, por exemplo, um pequeno exemplo, um episódio que aconteceu com ela nas imediações de Petrópolis, em que ela estava andando em direção à cidade e foi atacada por um negro fugido, rebelde, e o negro atacou ela com uma faca e foi dominado, por muita sorte, apareceram umas pessoas galopando e conseguindo detê-lo e tal, é um verdadeiro episódio, tem princípio, meio e fim, percebe? É uma, essa narrativa aventuresca se incorpora na literatura de viagem e ganha, e tem uma função muito literária, muito, agora, é interessante você perceber que isso acontece em algumas cartas do Natera, ele descreve de uma maneira dramática algumas passagens, a travessia de rios em que, sabe, algumas dificuldades tremendas, ele supera contra a corrente, com risco de vida mesmo, são coisas assim incríveis, e que eu acho que, pela sua natureza, tinham que ser trabalhadas, tinham que ser trabalhadas, isso é o que eu chamo de sínteses narrativas, embora ele não tenha essa vontade de fazer essa síntese, ele se diz, ele diz, eu, ich bin kein Humboldt, eu não sou um Humboldt, eu não vou escrever uma síntese como Humboldt, eles me contrataram, eles já sabem, mas por trás desse colecionismo, obviamente, isso aí os museólogos sabem melhor do que nós, o projeto do colecionismo é um projeto político tremendo, esses museus até hoje em Viena são um grande prestígio da Austra, fonte de renda, essa intenção do Metternich, no período pós-napoleônico, de se mostrar a corte de Viena como detentora de um enorme acervo científico, artístico e tal, isso é um projeto de poder. Agora, o que eu acho interessante é tentar articular isso com os textos do Natera e de cada viajante em particular. Então, só para terminar, eu, sinceramente, eu não acho que é chover no molhado a gente falar nessas questões etnocêntriques, eu acho que quando a gente pensa assim nesse racismo, nesse eurocentrismo, bom, nessa... Eu não falei de etnocêntrico, eu falei de eurocentrismo. Eurocentrismo. Eu sei que fala. Está, está, está bom. Eurocentrismo é a manifestação concreta de um determinado etnocentrismo, que se manifesta na nossa sociedade hoje aqui de diversas maneiras, desde a pessoa querer negar a sua negritude, infelizmente, isso está mudando muito rapidamente agora, mas a gente supõe assim que isso tem uma origem, tem um momento em que isso começou. Ora, eu, digamos, eu localizo isso nesse momento em que a corte vem para o Brasil, a corte portuguesa, e permite a circulação de navios, inclusive alemães, porque no século XVIII isso não existia, e essas pessoas, particularmente depois do surgimento do navio a vapor, essas pessoas começam a levar e trazer com muita agilidade informações, e a minha tese, que aliás não é minha, tem outros colegas que falam disso muito claramente, são esses discursos que, essa imagem que se formou na Europa sobre o Brasil, que, no fundo, tem uma função, fixar para eles próprios a identidade deles, olha, nós não somos isso, nós somos os civilizados. Esse discurso é apropriado por uma determinada elite no Brasil e é com a qual nós vamos formar a nossa própria identidade. Eu não acho que isso seja ocioso, não, sinceramente, eu acho que esse é um estudo que merece investigação nos seus momentos concretos. Agora é uma discussão, não é? Obrigado. Amém. Primeiro, mais uma vez, culpa meia, máxima culpa, eu não mandei o meu texto, apostei no happening, e, bom, muito obrigada pelo comentário, mesmo assim. Então, voltando à pergunta que foi feita sobre, finalmente, o fato de ter prometido mostrar a conexão entre a história, digamos, para ficar mais claro, historiografia nacional e internacional, bom, acho que tem uma conexão óbvia, primeiro, é uma dissertação do Márcio, um bávaro, redigida em Munique e que ensina como, enfim, que propõe um modelo para escrever a história do Brasil. Então, já é uma conexão assim, fundamental. Mas, além disso, eu quis chamar a atenção sobre a circulação, o espaço, finalmente, intelectual de circulação de modelos historiográficos no século XIX. eu não falei dos modos concretos de intercâmbios, porque já foram trabalhados, enfim, a rede de sócios e correspondentes no estrangeiro, o número de brasileiros que pertencem às sociedades no exterior, relações pessoais, viajantes, enfim, tudo isso, o próprio Marcius exemplifica essa rede. É mais para enfatizar na minha apresentação a circulação dos paradigmas e com a ideia que, na verdade, a historiografia, a história moderna, como nós já conhecemos, surge ao mesmo tempo em vários lugares. Então, eu quero desvincular um pouco essa ideia que o Brasil é uma nação nova em construção, então, vai construir uma história que os outros já têm, que teria um atraso do Brasil por ser uma nação nova. A nação no começo do século XIX é uma ideia nova, na verdade, que fosse na Europa, que fosse no Brasil. E a história, o surgimento da história, da historiografia, é uma resposta a essa novidade. Então, os problemas que têm na Europa, os problemas intelectuais e que os intelectuais procuram na historiografia são os mesmos questionamentos, origens, a questão das origens do povo, a formação do povo, o que no Brasil o povo está em formação, o que o Márcio está dizendo. Então, é uma conexão de problemática, é isso que eu queria... E também a história, como a divulgação de um civismo, de um patriotismo, justamente porque o paradigma político mudou e que a coletividade se identifica a partir de agora a uma nação e não somente a um rei. E o que eu não falei, o Márcio é ele mesmo quando ele fala de história universal ou quando ele fala da proposta de escrever a história do Brasil que sempre fala, ah, é difícil porque a história do Brasil, quer dizer, o passado do Brasil não se limita a um território restrito. Tem que entrar, levar em conta o império português. Tem uma maneira de abordar a história também fora do território brasileiro. Então, ele tem mesmo essa preocupação. E ele não fala, quase não fala de nação ou de história nacional. É um modelo assim. Então, eram um pouco as ideias que eu queria defender aqui. E também porque essa mitologia, esse mito das três raças é tão identificado a uma forma de nacionalismo brasileiro que se esquece que, na verdade, não é específica. Eu estou, eu comecei a colecionar representações das raças. E tem, por exemplo, no Peru, um quadro maravilhoso de 1859 que se chama As Três Raças ou a Igualdade com Três Meninos. Aliás, o mito das três raças ou classes tem um gênero também. Naquele quadro peruano, o branco é um menino que pertence à burguesia. E a indígena e a negra são mulheres e, claro, empregadas domésticas. Enfim, é uma visão muito interessante. E, inclusive, nos Estados Unidos tem esse mito também. Na frente do Museu de História Natural de Nova Iorque tem um monumento ao Theodore Roosevelt que veio ao Brasil. O Roosevelt está a cavalo e, ao lado dele, a pé, tem um índio, um indígena de um lado e um negro do outro lado. Então, as três raças também, enfim. Bom, isso é uma excursão longe do meu tema de hoje, mas a ideia era justamente voltar ao significado de raça no contexto internacional. Era a proposta. Então, está aberto a discussão e quem quiser falar, não é isso, Ana? Eu me esqueci de agradecer as suas observações, entendeu, Sérgio? da fala do Luiz, de que eu gostei muito, porque você tocou em dois aspectos que eu considero extremamente importantes, um deles é justamente de apresentar o texto não como um bloco homogêneo, mas que é passível de apresentar fraturas, palavras que você usou e que são muito fortes, fraturas, de não ser homogêneo, de ter uma aspereza e de apresentar fissuras, e que, muitas vezes, tanto historiadores como pessoas que são envolvidas mesmo com o texto literário, não conseguem entendê-lo dessa forma. Então, isso é uma questão que eu acho superinteressante, poucas pessoas fazem isso, e a segunda é a questão do poder, essa maneira de você entender o relato de viagem como inserido num jogo de poder. Pouquíssimas pessoas conseguem fazer trabalhos a respeito de relatos de viagem abordando esse material desse ponto de vista. Então, foram duas coisas que eu achei extremamente importantes de você trazer para cá. O Luiz foi um dos primeiros convidados para esse seminário e queria que você tocasse um pouco justamente nessa questão do poder e da língua que tem muito a ver com a nossa formação identitária e o nosso lugar, como que a gente é desconhecido justamente porque a gente tem uma língua que não tem poder. O português não é uma língua de poder. Se a gente parava a pensar, por exemplo, na presença que a gente tem da cultura anglófona no Ocidente, por que essa língua é dotada de poder e a nossa não é? E como que a gente trabalha com essas línguas entre muitos pares de aspas desprovidas de poder ou providas de um poder que é um outro poder que não é esse do inglês, por exemplo, que está muito ligado à questão do capital. É isso. Ontem mesmo, eu estava em uma banca de doutorado e eu toquei no tema porque a colega estava falando sobre... A tese dela era sobre ensino à distância e eu estava lá pelas tantas considerando o seguinte, é ingrato você lá na faculdade de letras, principalmente quando você aborda a temática da linguagem. E quando eu falo linguagem aqui, eu falo de linguagem em contexto de interação, não é linguagem do ponto de vista do sistema, nada disso. É difícil porque a tendência é você olhar o texto na sua economia. Há um monte de linguistas que querem olhar o texto ali na sua própria economia simbólica. Só que nesse ponto eu estou ali seguindo uma tradição mais materialista e isso é muito difícil. Eu acho que a cada momento você tem que atualizar que aquela economia ela às vezes omite, ela às vezes esconde, ela não explica todo o fenômeno do discurso. Eu sigo correntes, digamos, de análise do discurso da linguagem que pensam que o discurso não está totalmente na superfície da linguagem. Nesse ponto, eu acho que isso é um tremendo handicap na teoria do Foucault, com todo o respeito, porque ele não concebe a questão da ideologia como ocultação. Não está colocado para ele isso, mas eu acho que isso existe. Agora, com relação à questão do status da língua portuguesa, isso aí é dramático, isso é óbvio, a falta de uma política editorial, isso que eu falei de tradução, isso é muito sério, isso vem sendo, no ano passado eu participei de um congresso lá em Florianópolis com quase 3 mil participantes, tradutores, o pessoal pensando essas questões de tradução, isso é muito sério, porque a gente está lidando com um relato e eu vi isso como bolsista, como ex-bolsista da biblioteca, em 2007, 2008, eu tive uma bolsa com o seguinte incumbência, levantamento e tradução de relatos de viajantes alemães no Rio de Janeiro, no século 18 e 19. No século 18 é quase que nada, no século 19, muito. Peguei até uma expertise, mas você percebe claramente dificuldades específicas e que eu não vejo as pessoas discutirem isso. E eu vou além. Há traduções com as quais os historiadores trabalham no Brasil que têm que ser refeitas, acabaram, essas traduções estão... Eu me lembro do Afonso Marques do Santos me dizendo uma coisa que eu nunca verifiquei empiricamente. Ele diz que... Vocês conhecem um texto da Brasiliana dos Prussianos no Rio de Janeiro em 1817, 1818? Que ali se tratava de dois homossexuais. É interessante essa abordagem. E que o Regulião, quando traduziu, ele simplesmente pulou, passou por cima, omitiu uma série de trechos em que eles, os militares prussianos, falavam sobre os corpos dos negros, a sensualidade dos negros, coisas assim desse tipo. Como é que você pode trabalhar uma tradução com esse tipo de problema? Isso tem que ser refeito. Entendeu? E não é por falta de conhecimento, são outras circunstâncias, digamos, discursivas que levam a... levaram os tradutores a esse tipo de decisão. Eu hoje vejo... Hoje não, não é tão novo assim, mas o livro da Isabel Lustosa, dessa casa aqui, falando sobre Dom Pedro, primeiro, um herói sem nenhum caráter. Aí compara com o Pedro Calmon, a biografia do Pedro I, do Pedro Calmon. É um homem só caráter, não tem defeitos. Então, as circunstâncias diversas fazem com que você, numa estrutura macro, opte por soluções aqui, e numa estrutura da superfície do texto também. Meu nome é Ana Luíza, eu sou da Secretaria de Cultura de São Paulo, e essas minhas duas perguntas, primeiro, cumprimentos para a mesa. Como diz o Sérgio, foi extremamente cerebrina. Eu acho que eu, particularmente, vou sair daqui elaborando muita coisa, que não se esgotou, por esse tempo que nós convivemos aqui. Mas são duas questões muito simples, tanto para o Luiz como para a Hermeli. No seguinte sentido, para o Luiz, eu fiquei até satisfeita de saber que há tantos, satisfeita entre aspas, tantos problemas com essas traduções que nós usamos constantemente. Eu trabalhei com o Tomás Davates, que foi uma tradução do Sérgio Buarque de Holanda, e o título é Memórias de um Colono no Brasil. Como todos sabem, é a história de uma rebelião, a primeira rebelião de trabalhadores livres no Brasil, em 1842. E, na verdade, o título original é Uma Rebelião no Brasil. Não esse título agradável, Memórias de um Colono no Brasil, que você vai ler como se fosse uma memória de viajante, e que, de fato, lá pelo meio do livro, a esse grande movimento que vai obrigar a vinda do Txudy para cá, o cônsul suíço, e que foi traduzida no início de uma coleção organizada, se não me engano, pela Martins Editora, traduzida pelo Sérgio Buarque de Holanda, e que, não sei se por questões editoriais, aparece com esse título, por questões de mercado, mas eu acho isso muito grave, porque, de qualquer forma, deturpa completamente o objetivo do trabalho. Então, a pergunta era justamente, você tem encontrado muitas traduções absolutamente contrárias à proposta da mensagem? Eu acho que isso dá um projeto que renderia excelentes trabalhos de iniciação científica, para quem sabe a língua francesa, o alemão, e tal. A própria edição do Mártios, dos três volumes do Mártios, no Brasil, simplesmente corta passagens inteiras. Como é que pode? Não é verdade? E, não, e outra coisa também, por questões econômicas e de porte, de portabilidade, o cosmos do Humboldt é caríssimo. É caríssimo. Agora, felizmente, com as edições eletrônicas, eu comprei, assim, não foi tão caro, mas, assim, é uma coisa impressionante. Mesmo lá em Viena, eu não conseguia fazer a cópia do troço, eu tinha que agendar com antecedência, uma coisa meio, parece que é trancada, sete chaves, sabe? Mas, enfim, eu tenho certeza de que, se fizerem um trabalho sistemático, vão achar muitas coisas, sim, algumas mais relevantes, outras menos. Agora, nos três volumes do Marx, são passagens inteiras faltando. Obrigada. Outra questão que eu queria colocar para a Irmer era o seguinte, eu não sei se você chegou até o século XX, em termos de análise do entendimento de raça, mas, me pareceu tanto que o livro do Paulo Prado, Paulística, sobre as três raças tristes, está extremamente calcado no Fonmarsus. Então, se você fez essa análise numa sequência do entendimento de raça, teria o Paulo Prado ainda se influenciado, apesar de toda a modernidade dele para a época, teria também tido uma influência de Instituto Histórico Geográfico sobre essa obra paulística, se é que você realmente chegou até lá, que, se não me engano, é um trabalho de 1924. Era essa? Eu agradeço, eu não, estou me concentrando sobre esse período em torno da década de 1830. Eu já trabalhei, inclusive, meu doutorado foi sobre a Primeira República, mas, nessa altura, estou me concentrando, mas, com certeza, o texto do Marcio se rendeu até hoje, até hoje. Às vezes, sem relação direto, é uma lembrança do texto. Não tenho certeza que o texto fosse muito lido com a devida atenção, mas que é usado. É, exatamente. Mais quem? meu nome é Marcelo Bueno, sou da UFRJ. Eu queria fazer um, não sei se é uma pergunta, mas eu queria que a Letícia comentasse um pouco. foi discutida aqui a questão da história social da arte, de uma formação de público, quem era o público consumidor de arte no, enfim, no início do Segundo Império. E eu queria que você falasse um pouco do papel da Academia de Belas Artes nessa formação de um público consumidor de arte fora do Estado, que era o principal patrono, e o papel das reformas que foram feitas na Academia para mudar a condição social dos artistas, porque Luiz, acho que falou, citou um trecho em que se diz que os escravos faziam trabalhos tão bem feitos quanto os brancos. Parte da desvalorização do trabalho dos artistas, ou parte da falta de atratividade para os homens livres em relação à carreira artística se vinculava ao fato de que os escravos muitas vezes conseguiam desenvolver uma técnica bastante apurada, bastante perfeccionista para a execução das obras públicas. Então, eles seriam os principais concorrentes desses futuros artistas. eu queria que você falasse um pouquinho do papel da Aiba nesse contexto aí. Obrigada pela pergunta. Bom, você fez três perguntas bastante importantes para se pensar a prática artística nesse período, não é? e para se pensar obviamente uma interpretação não formalista dessas obras. Então, em primeiro lugar, quem era o público? Essa é uma questão que está sendo, como eu falei antes, quer dizer, está sendo discutida há pouco tempo, se sabe algumas coisas interessantes, por exemplo, que a exposição de 1879 atraiu mais de 200 mil pessoas, 200 mil pessoas é ótimo, imagina, não, estou falando o número errado aqui, eu sou péssima com o número, mas está lá, se você pegar o primeiro capítulo do meu livro, tem lá os números. Enfim, muita gente que saiu no Jornal do Comércio na época. agora, se conhece muito pouco, se conhece muito pouco a respeito de quem colecionava, se conhece muito pouco a respeito, enfim, dos meios de difusão das obras, de circulação, tudo isso está sendo, enfim, tem alguns trabalhos, tem algumas, se sabe um pouco, por exemplo, que a pintura de paisagem era muito apreciada pelo casal de Dom Pedro II e da Teresa Cristina, mas são coisas assim muito esparsas ainda. O que se sabe é que a academia teve sim um papel crucial numa estrutura em que não existia, na verdade, para usar um termo, enfim, que eu acho que absolutamente não se aplica, mas um termo de campo artístico nesse momento, quer dizer, você não tinha pessoas que tratavam de crítica, você não tinha quase público, você não tinha quase mercado. Então, a academia acaba atuando em vários pontos, em várias frentes e acaba um pouco criando esses campos, o que evidentemente queria problemas, queria vícios, queria situações quase de, enfim, de bastardia, digamos assim, das práticas, da crítica, da produção artística, mas que, por outro lado, era o que era possível naquele momento. e o que a academia fez para melhorar a situação dos artistas, esse é um outro problema, porque, na verdade, enquanto existiu a academia, quer dizer, a academia existia no Rio de Janeiro, você tem outros polos em que as práticas artísticas continuaram sendo oficinais, tem o Alexandre Olario, ele fala que a arte no século XIX no Brasil parece uma colcha de retalhos, eu acho muito boa essa ideia, porque, na verdade, cada lugar tinha o seu modo, o seu modo operandi, a sua estrutura, você tem lugares no Brasil no século XIX avançado que ainda tem um tipo de produção muito vinculada com o barroco, por exemplo, que a gente olha e fala, poxa, mas eles estão, claro, eles simplesmente, e, por outro lado, os artistas que moravam no Rio de Janeiro falavam em Brasil, mas só conheciam o Rio de Janeiro, o Araújo Porto Alegre nunca viu um aleijadinho. Então, assim, são coisas que mostram, na verdade, essa situação de se criar uma instituição que se queria universal, que se queria, enfim, e que era, no contexto europeu, fruto de um processo de fortalecimento da figura do artista, e separação do artista daquele que era o artífice, numa situação de uma sociedade que ainda existia escravidão. Então, aquilo que eu falei também, que a maioria dos artistas tinham uma origem simples, é porque simplesmente os filhos, enfim, dos grandes donos de terra ou dos comerciantes não iam ser artistas, porque justamente a prática artística exigia atividade manual, que, no contexto da herança colonial, era vista como algo desabonador, era algo que os escravos faziam. Então, tem toda uma situação assim muito dilacerada, digamos assim, para o funcionamento da academia e para a consolidação de uma espécie de campo artístico, que não se aplica, mas, enfim, de uma estrutura de produção e de circulação de bens artísticos numa sociedade, que é uma sociedade ainda marcada pela escravidão. Então, é isso. mais quem? Às dez? Às dez? Às dez?